...legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Os seus trabalhos estão suspensos. Aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Elisabeth Jucá e Melo Jacometti, secretária de Estado e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos números. 8.552, 8.553, 8.554, 8.581 e 8.583, barra 2021. Oficios dos senhores Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número 1119, barra 2019, e o Heber Dias Oliveira, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.076, barra 2021. A presidência informa que o presidente da comissão, deputado Celíndio Citrocel, recebeu as seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei e números 3.540, barra 2016, 3.100 e 3.140, barra 2021, em turno único, deputado André Quintão. Projetos de lei e números 1.393, 2020, no primeiro turno, 2.566 e 3.131, barra 2021, em turno único, deputado Betão. E ainda avocou para si os projetos de lei e números 2.925, barra 2021, no primeiro turno, 967, barra 2019, 2.614, 3.087 e 3.151, barra 2021, em turno único. Muito bem. Muito bem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, que tem a finalidade de debater a situação dos trabalhadores da Copasa, diante do posicionamento da direção da empresa, em não retomar as negociações para solucionar os acordos coletivos, e os pagamentos de participação nos lucros e as consequências da execução de uma política de elevado percentual na distribuição de dividendos e baixos investimentos para a empresa e a população menina. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Vamos lá. O senhor Clóvis Horta, Correia Filho, chefe de gabinete e superintendente de Relações Institucionais, representando o Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. O senhor Eduardo Pereira de Oliveira, presidente dos Sindicatos Trabalhadores das Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviço de Esgoto do Estado de Minas Gerais. Beleza. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. E Murilo de Campos Valadares, presidente dos Sindicatos de Engenheiros do Estado de Minas Gerais. Nós queremos registrar a presença aqui também dos convidados. O Fernando Ferreira Duarte, supervisor técnico do Escritório Regional de Minas Gerais, do DIESE. Oswaldo Márcio Sampaio, advogado do Sindicato de Trabalhadores do Sindágua. Se você esqueceu mais alguém. Não. Dos convidados. E todos sejam bem-vindos. E só para poder explicar, aqui talvez, nós não podemos ocupar todas as cadeiras aqui, porque tem deputado que vai virar aqui, nessa audiência. E pode ser que em determinado momento a gente tenha que suspender a reunião aqui, porque tem uma votação de uma PEC dos policiais penais hoje, que está aguardando da Cora, apesar de estar registrado, mas, dependendo da situação, nós vamos ter que ir lá embaixo para poder fazer a votação. E depois a gente retorna. Só o pessoal poder saber. Clóvis, eu vou fazer um... Levanta a minha, passar para você primeiro. Faça o contraponto. Então, vamos lá, eu vou trazer aqui. Ah, sim. É, que se não fica um monte de coisa aqui. É verdade. Agora, cadê o papel? Você levou ele, né? É o papel. Aí pode levar. Aí deve estar com o coito. Não, não, não. Não, não. Nós vamos... Para o pessoal poder entender também, vamos dar aproximadamente 15 minutos para cada um na mesa aqui. Se precisar de um pouquinho mais de tempo para falar, a gente concede. Depois nós vamos abrir a palavra também para os demais convidados, o público que está nos assistindo por um tempo menor. Máximo de cinco minutos para a gente ser conciso aqui na audiência. Ok? E eu gostaria de só lembrar aqui que a Copasa, primeiro, relembrando o que nós dissemos lá fora, mais de 900 dias, quase mil dias, sem o acordo da Convenção Coletiva, sem um acordo firmado da Convenção Coletiva. Como eu estava dizendo para vocês, eu sou professor lá em Juiz de Fora, faço parte do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, que é um sindicato separado, do Simpro-MG, ele é mais antigo, que cuida também da rede privada, aquela asança. E a gente sabe muito bem o que significa a patronal inviabilizar um acordo com a categoria profissional, com o sindicato profissional. É querer deixar os trabalhadores numa condição, numa corda bamba, sem saber, inclusive, se todos os seus direitos que foram garantidos e conquistados durante anos de luta não sejam novamente colocados no acordo, na Convenção Coletiva. Então, isso, para mim, já é um enorme problema, Sr. Clóvis, que está representando aqui a Copasa. É um dos piores problemas que pode existir para uma categoria, que pode perder a qualquer momento os seus direitos e as suas conquistas. Mas, além dessa discussão, o sindicato tem feito muito bem um levantamento aqui sobre a questão dos investimentos, dos dividendos que são pagos aos acionistas, acionistas estrangeiros. Eu já estive em protestos na frente da Copasa, convocada pelos trabalhadores e pelo sindicato, exatamente com relação a essa distribuição de dividendos. Lembrando aqui nessa... Está bem, muito bem colocada aqui na cartilha que foi feita pelo sindicato, pelo Sindagua, só em 2020 foi 1 bilhão e 48 milhões de reais de distribuição para os acionistas. e o investimento está no processo de queda. Em 2018, 690 milhões que estava previsto de investimento, foi realizado 738, 32 milhões. Em 2019, havia uma previsão de 786 milhões, foi realizado 620 milhões e, em 2020, 2.853 milhões previsto e realizado 481 milhões. Esses são dados que estão na própria site da Copasa, nós estamos aqui com todos os documentos que nós retiramos. e chamo atenção porque existe um analista, Vitor Souza, que é um analista do mercado, que ele coloca muito bem que a falta de investimentos, que no longo prazo, vou abrir aspas aqui, a falta de investimentos pode trazer problemas relacionados à expansão do negócio, cobertura, combate a perdas e, por fim, revisões tarifárias decepcionantes. Há um economista ou analista do mercado que está dizendo isso, e como a gente está assistindo essa falta de investimentos, essa diminuição dos investimentos feitos pela Copasa. Então, nós temos aqui muita discussão interessante para fazer, porque, além dessas questões, Eduardo, nós ainda temos o governo Zema na perspectiva de privatizar, tentando privatizar a Copasa, as empresas públicas aqui de Minas Gerais. Copasa, Semig, Codemig, toda hora nós estamos falando sobre esse problema na Assembleia. Além disso, nós estamos na Assembleia, que deve entrar em pauta semana que vem, o regime de recuperação fiscal, que é uma verdadeira tragédia para os servidores públicos e para as empresas públicas de Minas, porque congela salários, não permite novas admissões, é uma perspectiva de privatização das empresas, é praticamente uma reforma administrativa, a PEC 32, que todos os sindicatos de servidores públicos e outros estão lutando contra essa perspectiva que o governo Bolsonaro tenta implementar no Brasil e que o Zema tenta fazer aqui com esse regime de recuperação fiscal. É adiantar essa discussão da reforma administrativa. Então, nós vamos abrir aqui, começar a abrir a palavra para os convidados e nós queríamos passar imediatamente a palavra para o companheiro Jair, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Jair, até 15 minutos, ok, Jair? Está ok, Betão, tranquilo. Primeiro, obrigado pelo convite, Betão, obrigado ao Sindágua também pelo convite. Meu nome é Jair Nogueira, sou presidente da CUT Minas, sou também funcionário da CEMIG, há algum tempo já na empresa e vendo aí a realidade dos companheiros e companheiras da Copasa nesse momento tão difícil, pandemia, Copasa não parou, serviço essencial, não é isso? Funcionou o tempo todo atendendo a população mineira de forma adequada, com a qualidade que a gente conhece do serviço prestado pelos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa, mesmo com toda a dificuldade colocada pelo governo Zema dentro da empresa. Nós estamos falando de 925 dias sem acordo, é coincidentemente quase o período do governo Zema dentro do Estado de Minas Gerais. Então, é uma política de gestão do governo Zema apresentada na Copasa que serve de modelo para todo o Estado. ele trata a Copasa como uma empresa privada. Tem denúncias de primos entrando na empresa, saindo, Bertão, tem denúncia de salário de presidente da empresa, tem várias denúncias colocadas aí, de absurdos colocados dentro da Copasa, da própria questão salarial dos trabalhadores, da falta de material para manutenção, os trabalhadores são vivendo dentro da Copasa, então o atendimento acaba sendo prejudicado não por culpa dos trabalhadores, mas porque há um processo de precarização dentro da Copasa com a intenção clara de vender a empresa, Bertão, com a intenção clara de vender a empresa. Quando a empresa tem um lucro de 800 e poucos milhões e faz uma distribuição de mais de um bilhão de dividendos, e aí eu quero entender a lógica disso aí, como é que é feita essa mágica, talvez o representante da empresa consiga nos explicar, explicar ao povo mineiro como é que é feito isso, o que a Copasa vai ter que fazer para pagar de dividendos acima do seu lucro. Nós já vivemos isso na Semig nos anos 2000 e a empresa quase quebrou, Eduardo. A empresa teve que vender patrimônio para poder pagar essa diferença de dividendos colocada pelo governo do Estado da época, que era do PSDB, e coincidentemente agora no Partido Novo, que tem muita gente do PSDB no Partido Novo aqui no governo, faz o mesmo processo com a Copasa. Então a população precisa se perguntar, é uma pergunta que eu faço, quem está ganhando com isso? Nós, trabalhadores, não somos. Os trabalhadores da Copasa estão há quase três anos, Betão, sem reajuste salarial, sem acordo coletivo, sofrendo um assédio moral coletivo dentro da empresa, pela forma que são tratados, pela gestão da empresa. Isso é, todos os trabalhadores reclamam disso, da forma desrespeitosa, que o próprio governador trata os trabalhadores da Copasa. Ele tem feito vídeos aí, reclamando dos trabalhadores da Copasa e da CEMI, como se esses fossem culpados por tudo que está acontecendo aqui no Estado e da incompetência do Partido Novo de fazer a gestão de duas estatais tão importantes como essas. Duas estatais que têm um trabalho social muito forte aqui no Estado de Minas Gerais. A Copasa tem excelência na questão de saneamento básico. O Brasil inteiro reconhece isso. Quando a gente viaja a qualquer lugar do Brasil, as pessoas comentam. Quando eu vou em Minas Gerais, eu fico encantado com a qualidade da água e com a qualidade do serviço de esgotamento prestado pela empresa de lá. E isso é fruto de quê? Isso é fruto de anos de experiência do corpo técnico da Copasa, dos seus trabalhadores e trabalhadoras, que conseguem fazer isso aqui em Minas Gerais, que conseguem prestar um serviço de alta qualidade para o povo mineiro. E esse corpo técnico está sendo desprezado pela atual gestão da empresa, que tenta colocar a culpa no salário dos funcionários da Copasa que não são altos salários. A grande maioria dos funcionários da Copasa recebem um pouco mais que salário mínimo. E essa é a realidade dos trabalhadores da Copasa e da CEMIG, enquanto a alta gestão como presidente da empresa recebe algo próximo de R$ 80 mil por mês. E ainda fizeram um troca-troca de conselho de administração. Um foi para o conselho de administração da CEMIG para ganhar lá seus R$ 40 mil, e o outro da CEMIG veio para o conselho de administração da Copasa para ganhar uns R$ 30 mil. Então, é esse que é o movimento feito como se fosse uma empresa privada, como se o dono fosse, como se a Copasa fosse uma extensão das lojas Zema. Então, ele faz esse processo privatista e já deixa a população com um gosto na boca do que seria uma Copasa privatizada, Betão. Que esse modelo é isso. Esse modelo dos últimos três anos do governo Zema, como a tarifa subiu, como o serviço piorou, e como os trabalhadores foram atacados nesse período. Então, isso aí já é um modelo privatista, é um modelo para que a população entenda que se a Copasa for privatizada, é daí para pior, que ainda tem o controle do Estado, ainda tem a Assembleia que faz o controle, tem a população que faz o controle, tem a denúncia que pode ser feita, como é feita aqui pelo Sindagua, através do seu presidente Eduardo, que são trabalhadores concursados e têm estabilidade para fazer isso. por isso foi aberta uma CPI da CEMIG aqui, e a gente está pleiteando a abertura de uma CPI também da Copasa, porque os trabalhadores têm essa capacidade por serem concursados e terem compromisso com a empresa e não com o governo atual que está aí, o compromisso é com a empresa e com o Estado, eles denunciam as irregularidades que acontecem dentro da empresa de forma clara e aberta para que a população entenda isso. Então, hoje, estamos aqui para discutir isso. Quem está ganhando e deve estar ganhando muito com essa política privatista que está dentro da Copasa hoje, que coloca altos custos para a população do serviço prestado, coloca um serviço prestado que não é de qualidade adequada, não por culpa dos trabalhadores e trabalhadoras, porque eles ficam restritos por fazer o trabalho, porque não conseguem fazer, pelo modelo de gestão colocado dentro da empresa hoje. E um modelo de gestão que dá privilégios aos seus gestores com altos salários e dá privilégios a quem aplica dinheiro na empresa. O dia eu fiquei espantado, Betão, na porta da Copasa, o Eduardo mostrou um cartaz com quem aplica aqui na empresa, quem é responsável para pegar os dividendos da empresa, e eu não vi nenhum brasileiro lá. São empresas estrangeiras com nomes complicadíssimos de você falar. Então, quer dizer, o dinheiro nem fica aqui em Minas Gerais para ser aplicado em Minas. Ele acaba indo para o exterior, indo para fora, parte, fica com o governo do Estado, que deveria ter mais transparência onde está aplicando esse dinheiro, na questão social aqui do Estado, mas boa parte desse dividendo vai para fora, vai para empresas estrangeiras e não fica nada aqui no Brasil. Então, nós temos que rediscutir também, o sindicato faz esse papel, da Copasa enquanto empresa pública, por mais que o governo Zema não queira, a Copasa ainda é uma empresa pública, é uma empresa que a maioria é gestada pelo Estado, então, ela tem obrigações com o social aqui do Estado, e ela tem obrigações de licitação que eles falam que atrapalham, mas não atrapalham, são processos para deixar mais transparente onde está sendo gasto o dinheiro público. Então, a CUT Minas está aqui juntamente com o sindicato nessa denúncia desse processo colocado na Copasa de tentativa de destruição da nossa empresa, uma empresa que se fizer a pesquisa, Betão, para terminar a minha fala, que o governo Zema morre de medo, primeiro, se ele fizer a proposta de privatização da Copasa aqui na Assembleia, não passa, os deputados não aprovam isso, eles sabem que é um prejuízo muito grande para a população, e pelo que nós temos na Constituição Mineira, que conquistamos lá nos anos 2000 no governo Itamar, Copasa, Semig, Gasmig, para ser privatizada, tem que ter três quintos dos votos dos deputados aqui na Assembleia, que eu duvido que passe, mas se passar tem que ter um referendo popular, o que é isso? A população tem que falar que concorda com isso, e por mais que eles tentam destruir a empresa, fazer esse processo, Eduardo, quando a gente roda pelo Estado inteiro, a gente roda muito, eu sei que você roda, eu também rodo muito, pelo Estado, a gente conversa com as pessoas, as pessoas acham que não está bom, mas sabem também que se privatizar vai piorar, que o modelo privatista não vai levar água nas periferias, não vai dar 100% do saneamento para o nosso povo, então a população sabe disso e que a tarifa vai aumentar e só vai ter direito a água e esgoto, quem pagar e pagar muito caro, então a população não quer a privatização da Copásia, por isso que o Zema tenta essa estratégia de ir pelas beiradas para tentar vender a nossa empresa, acabar com a nossa empresa, nós vamos lutar para que isso não aconteça, então que tenha respeito aos trabalhadores, negocie com seus trabalhadores, apresente uma proposta digna, Eduardo, a questão já está na Justiça do Trabalho fazendo a conciliação e que a gente consiga fazer o debate com a população e esse caminho aqui da Assembleia é um dos caminhos sobre a não privatização da Copásia, valorização dos seus trabalhadores e trabalhadoras e a gente rediscutir o papel social dessa empresa aqui no Estado de Minas Gerais. Estamos juntos aí na luta, contem com a CUT por que for preciso, viu, Eduardo, nessa questão da luta aí contra esse processo do Zema aqui dentro da Copasa. Obrigado. Obrigado, Jairo. Obrigado, Jairo. O Jairo comentou uma questão aqui que eu acabei não falando, mas em 2019 a inflação ela registrou 5,07 e os salários dos trabalhadores foram reajustados em 4,48. Isso. Na data base de maio de 2020 zero de reajuste salarial e até agora também zero. Então, já tem dois anos sem reajuste e o reajuste de 2019 abaixo da inflação. Muito bem. Pelo combinado aqui na sequência tem o Fernando do Departamento Intersidical de Estudos de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Por favor, Fernando. O Diese. Fernando, tem até 15 minutos, está? Está bom. Bom dia a todos os presentes participantes ao deputado Betão que me fez o convite. Nós estamos hoje aqui para discutir a situação da Copasa, a questão da falta do acordo coletivo para os trabalhadores e também a situação da distribuição de dividendos e da política de investimentos da empresa. em relação à política de distribuição de dividendos, há alguns anos o Diese faz a análise da distribuição de dividendos da Semig e da Copasa. No caso, os dados que até agora foram apresentados referem-se aos últimos três anos. No caso específico da Copasa, os dividendos distribuídos nos últimos anos, eles ficavam aí alguns anos, nos primeiros anos da década passada, 2011, 2012, esse dividendo ficava na casa dos 33% do lucro da empresa. o ano passado chama atenção o fato do dividendo distribuído ser da ordem de 1 bilhão e 48 milhões, enquanto o lucro da empresa foi de 816 milhões de reais. Essa situação é possível na medida que a empresa tem condição de captar ou então usar o caixa disponível, o caixa da empresa para fazer esse pagamento, dado que o lucro é menor do que o dividendo distribuído. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como isso acontece? Acontece dessa forma, ou a empresa tem uma reserva de lucro, uma questão assim, se ela não tem essa reserva, se não tem essa disposição, ela não pode enfraquecer o caixa e ela capta no mercado e faz a distribuição. A partir dessa distribuição feita no ano passado, muitas vezes as pessoas têm a visão de que os acionistas da empresa sempre apoiam esse tipo de distribuição. Recentemente, a Copasa voltou a ter condições de fazer a distribuição extraordinária. A distribuição extraordinária de dividendos é uma situação diferenciada dentro da empresa quando a empresa tem uma situação de dívida controlada. O que seria uma dívida controlada nos critérios da Copasa? É uma situação onde o endividamento fica uma relação em relação ao ebítida da empresa de duas vezes, até duas vezes o ebítida da empresa. Abaixo desse valor, a política de dividendos da Copasa abre a possibilidade da empresa fazer a distribuição extraordinária. acontece que no caso essa distribuição conforme eu havia mencionado ela disputa o recurso é para fazer investimento, é para fazer os acordos coletivos, você tem uma série os recursos da empresa são para várias frentes. No caso, ela faz opção para fazer a distribuição de dividendos comprometendo, por exemplo, a situação do investimento. Ela pode falar que não, que ela consegue fazer o investimento mesmo distribuindo esse montante, acontece que para fazer essa distribuição dessa monta ela tem que captar, ou então ela tem que utilizar o caixa da empresa. Esse caixa poderia estar sendo utilizado para fazer o investimento. Esse investimento, no caso dos acionistas, eles entendem como preocupante, porque toda tarifa que a empresa recebe, ela tem que ter um lastro. A Arçai só vai pagar, vai lançar na tarifa, é ela precisa justificar uma tarifa a partir do custo e dos investimentos. Na medida que ela não faz investimento, ela compromete o longo prazo da empresa a questão tarifária, a questão do lucro e a questão do investimento futuro. Então, é daí que o deputado Betão chamou a atenção que alguns investidores de mercado estão com essa preocupação. Por quê? Porque o ano passado já havia sido feita uma distribuição de mais de um bilhão de lucro e esse ano, como a relação dívida PIB, não, relação dívida ebítida, estava na casa de 1,3 vezes no segundo trimestre, abriu-se a possibilidade da empresa fazer a distribuição novamente. Então, por isso que os... Mas também, não só do lado dos acionistas, tem a questão da população. Nós sabemos que a questão do saneamento básico no Brasil é muito carente de investimento, é muito carente. Se você pega aí a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2017, que foi lançado no ano passado pelo IBGE, que é um levantamento dos dados sobre abastecimento de água, tratamento de água e também a questão do esgotamento sanitário, rede coletora, tratamento. Nós temos uma situação que, em Minas Gerais especificamente, nós temos uma situação onde o abastecimento de água chega nas casas com água tratada na maioria dos seus municípios. Todos os municípios hoje têm uma rede de abastecimento em funcionamento. Talvez não chegue em todas as residências, na zona rural tem um problema maior, mas a rede, o abastecimento, ele chega. No caso mais preocupante, no caso do abastecimento, a questão do investimento, ele é muito mais para fazer uma melhoria do serviço, reforçar o sistema para eventual questão do momento, por exemplo, hoje, cada vez mais com a mudança climática, temos problema de racionamento de água. Então, essa é uma necessidade mais de reforço. No caso do esgotamento, não. É um investimento pesado nos próximos anos para levar condições mínimas para a população. São condições mínimas de saúde, vamos dizer assim, para milhões de mineiros. Então, estamos falando de uma situação que aflige a maioria dos municípios, que é a questão da necessidade do aumento da rede coletora, do tratamento do esgoto, do tratamento do esgoto. E aí, quando a gente observa a distribuição de dividendos no ano passado com os investimentos, chama a atenção que o ano passado, da última década, o ano passado, foi o segundo menor investimento nominal da década. e provavelmente eu não fiz em termos reais, mas provavelmente ele é ou aproxima muito do menor investimento na década, o ano passado. Então, a gente acaba observando algumas reclamações da população, aí não é o caso a gente avaliar, a questão da, eu acho que aí a empresa está aí mais para justificar, mas, dada essa situação, eu acho que nada justifica uma distribuição de dividendos de um bilhão e 48 milhões no ano passado, sendo que isso compete com o investimento da empresa nesses serviços essenciais. Isso, inclusive, traz uma visão na imagem da empresa muito negativa para a população mineira, muito negativa, depõe contra a imagem da empresa. Isso é tudo que ajuda a levar, por exemplo, um processo de privatização da empresa. No caso de empresas, a gente fala de monopólio natural na economia, existe uma gama, uma vasta literatura econômica para, vamos dizer assim, colocar questionamentos em relação a uma privatização com, em relação à empresa com as características da Copasa. Mas, se a população fica insatisfeita por falta de investimento, com a tarifa sendo cobrada por um serviço que não está de acordo, acaba levando a uma opinião pública contrária a essa empresa. Então, eu gostaria aqui de alertar a opinião pública e tomar muito cuidado com esse discurso de privatização de empresa de saneamento. Porque é uma empresa que, no longo prazo, até conseguir a situação, vamos dizer assim, de cobertura total, vai passar por muitos anos de investimento e baixo lucro. E é justamente o contrário que um investidor privado quer. Ele quer muito lucro e baixo investimento. E aí, para finalizar, eu vou levar a situação, para discutir um pouco a situação dos trabalhadores, que é a questão do acordo coletivo. Nós já falamos dos investidores, falamos da população, e agora nós temos que falar um pouco da situação dos trabalhadores. A empresa, eu acompanho, eu sou do Diese, e acompanho as negociações de Copasa, Semig, pelo menos há 17 anos, de participar de mesas de negociação. Inicialmente, eu participei de quase 10 anos de negociação em Semig, e agora, mais recentemente, eu participo das negociações na Copasa. Eu não me lembro de nenhum período que a empresa, essas duas empresas, tivessem ficado três, quatro anos sem firmar um acordo coletivo. E falo mais, no caso da Semig, isso teria um problema sério, porque ela tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. E uma das coisas que lá avalia é a questão das boas práticas em relação a boas práticas trabalhistas. então isso daria muito problema se tivesse uma situação da Copasa se ela tivesse ação negociada na Bolsa de Nova York, ou Bolsas Internacionais. No caso, o último acordo que a empresa fez com os trabalhadores foi em 2018. Então, de lá para cá, a única coisa que aconteceu foi que, por liberalidade da empresa, por falta de acordo, ela praticou uma reajuste de 4,48%. Eu fiz um levantamento aqui de perdas e de evolução e constatei o seguinte, que neste período, esse período desses se a empresa tivesse praticado os reajustes na data certa, que é 1º de maio, que é a data base que os trabalhadores negociam, eles deveriam ter tido um reajuste de 15,83%, isso só de reposição da inflação. como eles tiveram um reajuste de 4,48%, isso ocasionou perdas para esses trabalhadores. E a gente sabe que nós estamos em um processo de aceleração inflacionária. Neste momento, considerando a inflação acumulada, além dessas datas bases, mais desses seis meses que passou, a inflação acumulada nesse período soma 22,74% pelo INPC. E a empresa concedeu um reajuste de 4,48% para os trabalhadores. Isso quer dizer que um trabalhador comparado, um trabalhador da Copasa hoje, em termos reais, recebe 85% do que ele recebia em 1º de maio de 2018. Se a empresa fosse praticar um reajuste hoje para repor as perdas desses trabalhadores, ela deveria praticar um reajuste de 17,47%. 100%. Eu quero saber se a empresa está provisionando isso ou se ela vai continuar repassando bilhões para os acionistas e não vai praticar o reajuste no acordo coletivo. Essa é uma pergunta que todos, todos os trabalhadores da empresa querem saber. Por quê? Porque, em uma situação normal, nós vemos, por exemplo, na situação pandêmica, as empresas com dificuldade de praticar reajuste. Por quê? Porque tem empresa quebrando tudo mais. É totalmente diferente o caso da Copasa. Se a gente levar a gente, qualquer mediação, todo mundo entende que a empresa está em um dos seus melhores momentos do ponto de vista da lucratividade, pagando dividendos extraordinários para os acionistas e não consegue pagar a inflação para os trabalhadores e a PLR que é de direito para esses trabalhadores. Então, essa situação hoje da Copasa, ela incomoda acionistas, ela incomoda população e ela incomoda trabalhadores. E eu acho que eu fico por aqui, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Dentro do tempo exato. O Sr. Clóvis, eu vou passar a palavra para o senhor, porque já tem bastante elemento aqui para o senhor já poder responder. Depois eu passo a palavra para o Eduardo e para o representante do Sindicato dos Engenheiros e depois a gente retoma novamente. Está, Sr. Clóvis? 15 minutos é o suficiente? Claro, deputado. Não, acho que sim. Eu queria começar e o presidente não pôde estar aqui, mas ele fez uma carta que, inclusive, eu vou protocolar e eu gostaria de lê-la. E aí, na sequência, boa parte dos questionamentos do senhor Jairo e do senhor Fernando são respondidos aqui na carta, mas farei, responderei eles aqui, já fiz algumas anotações. Você pode mais no telefone, está? Está melhor assim? Melhor. Excelentíssimo deputado, a direção executiva da Copasa, desde que foi empossada pelo Conselho de Administração em julho de 2019, negociou e vem negociando com todos os quatro sindicatos que representam os empregados da Copasa com o objetivo de alcançar uma proposta de acordo coletivo de trabalho que atendesse aos objetivos da empresa e dos funcionários representados pelos seus sindicatos. Em duas negociações com os representantes do sindicato, dos administradores e dos contabilistas, conseguimos convergir para uma proposta e logrou-se êxito. Assinamos acordo coletivo de trabalho, o que demonstra que existe disposição ao diálogo, deputado, da atual diretoria. sabemos, por outro lado, que as negociações com o sindicato dos trabalhadores da indústria, nas indústrias de purificação e distribuição de água e serviço de esgoto, o Sindagua, elas seguem assim como com o CENJ. Diferentemente do que vem sendo alardeado de que a companhia não se posiciona, de que a companhia não está disposta, desde julho de 2019, quando sentamos na cadeira lá, já apresentamos oito diferentes propostas, incluindo reajustes econômicos e garantias de determinadas cláusulas chamadas sociais. Quando, ainda em 2019, algumas divergências, elas ficaram claras que não conseguiríamos caminhar para uma convergência, a companhia buscou levar o tema para julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, que é o local correto, o foro para que a gente possa dirimir controvérsias que não têm solução. Este tema era para ter sido resolvido lá atrás, mas o Sindagua não aceitou que a justiça julgasse e trabalhou arduamente para extinguir o processo de dissídio, que hoje está em recurso para a avaliação do TST. Vale destacar que, sabendo que essa discussão iria se alongar e que havia uma relutância, havia e ainda há, relutância do sindicato em aceitar que a justiça do trabalho resolva um impasse, à direção da empresa, preocupada com os empregados, lá em janeiro de 2020, corrigiu os salários em R$ 4,48, que era o equivalente ao INPC do ano de 2019, mesmo sem formalização de acordo coletivo de trabalho, o que acho que fica claro e, mais uma vez, demonstra sinal de boa-fé da companhia. em 2020, e aí já respondendo aos colegas que colocaram aqui sobre pandemia, em função da pandemia, a empresa comunicou a todos os sindicatos que, face às incertezas, as discussões seriam postergadas. Mas, mesmo assim, isso não impediu que novas propostas fossem levadas dentro do processo, dentro da mesa de mediação que estava em curso o processo no TRT e tivemos propostas em junho de 2020, abril de 2021, maio de 2021, agosto de 2021, além de uma proposta exclusiva de PLR referente ao exercício 20. Antes de entrar, efetivamente, na proposta que foi colocada pela última, pela direção executiva em julho, agosto passado, é importante destacar alguns temas para avaliação do senhor e dos demais. Não é novidade que o setor de saneamento está passando por mudanças que trazem oportunidades, mas também trazem muitos riscos para o futuro das empresas estaduais de saneamento. O novo marco, a Lei 14.026, aprovada em julho do ano passado, modificou de forma radical as regras do setor. As alterações do governo federal visam estimular a concorrência entre empresas privadas e estaduais. E agora, a Copasa precisa ser uma empresa diferente. Não adianta achar que o que fazíamos até julho de 20 vai sortir efeito daqui para frente. Mais do que nunca, além de cumprir seu compromisso com os municípios, agora, a Copasa precisa ter uma estrutura leve, com custos adequados, com agilidade e em condições de competir com outras empresas que virão até Minas Gerais disputar os contratos hoje operados pela companhia. Porque, como é conhecimento das senhoras e dos senhores, não existe, a partir de agora, mais a renovação dos contratos da Copasa. O município, ao fim do contrato, terá a obrigação de fazer uma licitação para definir quem será o novo operador. E, para se manter à frente desses contratos, a Copasa tem duas opções. Ou ela oferece o maior desconto na tarifa, ou ela oferece a maior outorga. Senão, ela sai daquele contrato, sai daquele município, deixa de operar. De novo, o que trouxe a Copasa até esse momento, as práticas, os processos, não é o mesmo que a levará para o futuro, pois o cenário do setor foi alterado de forma inédita. Por causa disso, um dos pontos que precisa ser revisado e discutido é o acordo coletivo de trabalho da Copasa. O ACT assinado pela gestão passada traz um número enorme de benefícios que não encontram razoabilidade no atual cenário de desemprego em alta pandemia redução do poder de compra da população sem considerar, obviamente, o cenário de competição que a companhia agora passa a enfrentar. Além de todas as obrigações legais, deputado, que a Copasa oferece a seus funcionários, há ainda um conjunto generoso de benefícios que não encontra correspondência nas demais empresas. o senhor vou listar alguns deles. Nós pagamos Copasa com o valor da tarifa que o usuário, que o cliente final paga, e sabemos que em muitos casos com dificuldade, uma cesta de alimentação, que é um vale-refeição e um vale-alimentação, que é o ticket para almoço e supermercado, cerca de 25% acima do salário mínimo. Nós pagamos valores extras aos profissionais que dirigem carros da Copasa mesmo quando eu peço no meu concurso público que ele tenha carteira. Eu pago mais de 4 bilhões de reais ano para dar café da manhã aos empregados. Eu concedo vale-transporte conforme prevê a lei, mas eu não faço desconto dos 6%. Eu faço a concessão do vale-transporte e eu não desconto os 6% previsto em lei. a jornada de trabalho de 40 horas semanais é muito diferente do regime de 44 que o mercado como um todo tem. As nossas lojas, que se tivéssemos um horário, uma jornada de 44, poderiam abrir em horários diferenciados, funcionam de 8 aos 17. Quem prejudica e quem tem dificuldade no atendimento é o trabalhador que não consegue se ausentar no horário de serviço. Pagamos quando o profissional sai de férias 90% do salário. Ele não tem direito a 30% constitucional. É quase um salário para sair de férias. pagamos 1% de aumento todo ano, limitado a 40%, independente de inflação, de negociação, porque existe uma prática que já não existe em empresa pública, que não existe em empresa privada a menos ainda, de conceder anoênio. Além desses benefícios, a companhia ainda oferece plano de saúde, previdência privada, auxílio viagem, auxílio creche, auxílio educação, auxílio especial, que custeia remédio para empregados com filhos especiais, entre muitos outros. Todos esses custos superam 550 milhões de reais por ano. Meio bilhão de reais que é colocado na tarifa. a sociedade é quem paga esses benefícios. Vale ressaltar que, enquanto a pandemia dizimava empregos em todo o Estado de Minas, a Copasa não apenas manteve seu quadro de funcionários sem demissão, como deixou cerca de 2 mil empregados em casa entre março de 2020 e julho de 2021, sem nenhum prejuízo na remuneração. são profissionais com mais de 60 anos, profissionais do grupo de risco, que só começaram a voltar após a vacinação completa e aí sim puderam retornar. Temos sim debatido essas questões de maneira madura com o sindicato, tendo como norte a melhor modernização de processos e ganho de eficiência e agilidade. Dito tudo isso, deputado, a última proposta que nós colocamos, que foi apresentada, previa a correção dos salários em 11%, o reajuste do pacote de alimentação em 13%, o pagamento de um abono no valor de 4 mil reais, a garantia do reajuste do INPC cheio já para 2022 e mais a manutenção de uma infinidade de benefícios que encarecem a tarifa da empresa e a tornam menos competitiva frente aos demais competidores privados. Não soa em um cenário de pandemia uma proposta desproporcional ou fora de contexto. Por mais que a direção executiva tenha clara a importância de se valorizar o empregado, temos que ser realistas e entender que se atendermos aos pleitos da totalidade, quem vai pagar essa conta é a sociedade, prejudicando ainda mais o futuro da companhia. Sobre a distribuição de dividendos extraordinários, senhor Fernando, senhor Jairo, em 2020, que é tão questionada, ela é fruto de uma política de dividendos aprovada em 2018 pela antiga gestão. Pode ser consultada no site da Copasa. não foi essa gestão que decidiu por distribuir, ela é fruto de uma política aprovada em 2018. Essa modificação, conforme o senhor Fernando bem comentou, passou a incluir que o nível de alavancagem da companhia é um dos componentes balizadores para a remuneração de seus acionistas. Não me recordo exatamente quem, mas já havíamos informado em outubro deste ano, através de um requerimento que foi encaminhado para casa, como funciona a política em vigor desde 2018. Em março, o Conselho de Administração avaliou que, para o cumprimento da referida política, haveria necessidade de remuneração complementar. Contudo, em função dos eventos iniciais da pandemia, o Conselho, de forma diligente e cautelosa, determinou a suspensão das discussões até que os impactos da pandemia sobre a operação da companhia pudessem ser melhores avaliados. Tendo como base as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em dezembro de 2019 e das informações trimestrais do segundo trimestre de 2020, auditadas e aprovadas por auditores independentes, a relação do indicador dívida líquida e bígida, conforme o senhor Fernando comentou, havia caído de 1,6 para 1,3. Tem um quadrinho aqui que o senhor vai poder depois ver, vamos protocolar. Considerando a redução das incertezas da pandemia sobre a operação da companhia, em 29 de outubro, após novos estudos e avaliações de cenários, foi apresentada uma análise integrada dos impactos de eventual distribuição de dividendos extraordinários, com avaliação no impacto do caixa, plano de negócios, orçamento, programa de investimentos, endividamento e cumprimento de compromissos assumidos. O fluxo de caixa resultante na análise indicou que o pagamento de 820 milhões a título de dividendos extraordinários, visando atender a política de dividendos, não colocaria em risco a saúde financeira, o plano de negócios e a capacidade de investir ou a liquidez corrente da companhia. Os acionistas da companhia, por meio da Assembleia Geral, realizada em 19 de novembro de 20, deliberaram, então, pela distribuição desse montante. A respeito dessa remuneração paga aos seus acionistas, que ocorreu em linha com as políticas estabelecidas em 2018 e acordes com a legislação em vigor, a Copasa investiu 481 milhões no exercício de 20 para expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, além de desembolsar mais 888 milhões para manutenções preventivas e corretivas, o que totalizou 1,36 bilhão em aportes nos municípios. Esse desempenho só não foi maior em função das fortes chuvas em Minas nos dois primeiros meses, que as obras de saneamento infelizmente não conseguem, e sim pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Há que se considerar nesse valor ainda o impacto elevado do nível de competitividade das licitações, o qual gerou descontos substanciais nas contratações das obras em relação aos valores orçados, o que se permitiu executar os mesmos empreendimentos por um custo menor. Por fim, a direção executiva informa que solicitou em outubro uma nova mediação nas negociações junto ao TRT, e que foi confirmado para 23 de novembro, o que mostra que a companhia continua disposta a negociar. Será apresentada uma nova proposta. A Copasa espera que ela chegue ao fim da discussão, mas se a categoria entender que não é a proposta mais adequada, a companhia espera que o sindicato dê a anuência para que o juiz, para que a justiça julgue o tema num dissídio coletivo. Respondendo a algumas questões que ficaram aqui abertas, que são importantes, é... Ok. Acho que é importante alguns pontos. Com relação à pandemia, senhor Jairo, que o senhor colocou, das dificuldades, a Copasa sempre trabalhou em pró do empregado durante a pandemia. Colocamos, não houve discussão, tivemos, inclusive, acordos extraordinários com o sindicato, colocamos as pessoas em banco de horas negativos, sem prejuízo de remuneração, investimos na colocação de acrílicos, álcool gel, uma série de medidas, isso sempre foi colocado. senhor Jairo, e aí é importante responder um ponto, não é que o governo trata a empresa como privada, ela é uma empresa privada, mas que o Estado tem o controle. O fato dela estar na Bolsa... Espera aí, gente, deixa o senhor Cláudio se completar. então, ela já é uma empresa privada cujo o controle está na mão do Estado, mas ela é privada. Essa foi uma decisão tomada pelo governo do Estado há muito tempo. Sobre a questão da população, e aí eu acho importante, toda essa discussão vem gerando em torno da tarifa. A população está disposta a pagar por todos esses benefícios? Essa é a pergunta que temos que deixar para avaliação dos senhores, porque, como eu já disse, hoje a Folha, esses benefícios, outros, têm um impacto de meio bilhão de reais. Esse é o ponto que eu queria deixar. concluiu, seu Clóvis? Você concluiu? Obrigado. De nada. Vamos lá, gente. Vou iniciar. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo, presidente do sindicato do Sindago. Eduardo, faz favor. Saudações, companheiros, saudar o companheiro Betão aqui na mesa, cumprimentar o companheiro Clóvis também. Gente, este é o Clóvis, apresentou muito bem, é o chefe de gabinete da presidência da Copasa. Cumprimentar o companheiro Fernando Diasi, o companheiro Jair daqui presente. Obrigado, viu, Clóvis? Muito obrigado mesmo. A Copasa acaba de falar para o trabalhador por que até hoje nós não fechamos um acordo coletivo. Não é só em virtude a garantia de emprego, a Copasa através do Clóvis, quando ele fala eu, eu quero entender quem é eu, se é o eu Clóvis ou se é o presidente da companhia ou se é a diretoria da Copasa ou se é o governo do Estado. Então, fico muito feliz do Clóvis se apresentar como o Clóvis que ele é. Mas também parabenizo porque nós temos na Copasa um presidente fujão, é um presidente que foge do debate. As duas audiências públicas que nós participamos aqui nessa casa, o presidente não se fez presente, e aí por isso eu tenho meus parabéns, meu reconhecimento, porque o Clóvis, de fato, ele recebe os sindicatos lá para discutir, para negociar, mas as negociações não fluem. Por que não fluem? por causa dos elementos que ele postou aqui, por causa dos elementos que ele falou aqui para os trabalhadores da Copasa e para toda a população do Estado e nem gerais. Nós somos entendidos como os vilões da tarifa, nós somos entendidos como os vilões da tarifa. Eu acho que se demitir trabalhador, acabar com benefício, acabar com conquistas, pode ser que resolva, e pode ser que a tarifa de água diminua. Eu me sinto comovido, quase que eu choro com o discurso do Clóvis. Sinceramente, eu fiquei comovido. E aí, nesse sentido, por isso que eu agradeço o Clóvis, que ele me deu, eu fiz, eu preparei para falar outra coisa aqui, mas com os elementos dados pelo Clóvis, eu não pude deixar de anotar algumas coisas e tentar desconstruir a fala dele. E é por isso que é muito importante essa discussão nessa casa, Jairo, e aí você foi fundamental na abertura, quando você pergunta quem está ganhando. Eu posso tentar destrinchar isso aqui, e aí eu vou entrar inicialmente lá no marco. Nós temos aí um novo marco legal de saneamento, e que o Clóvis explica que tem algumas dificuldades agora que a empresa tem que ser uma empresa mais competitiva, tem que ser uma empresa mais... Eu até notei aqui, palavras bonitas, uma empresa com a estrutura mais leve. O que seria uma empresa com a estrutura mais leve? O que seria? Agora, nós temos, no ano de 2019, uma pandemia, que ela se arrastou para o ano de 2020 e está até o ano de 2021. E durante a pandemia, o lucro da Copasa só subiu. Nós não vimos uma política social para a população carente, para as famílias carentes. Nós vimos o lucro da Copasa subir, e nós vimos aí uma falta de investimento que gerou um recurso de encaixa e que fez com que a Copasa distribuísse mais de um bilhão de dividendos no ano passado. Isso, população do Estado, do Estado de Minas Gerais que está me ouvindo, a Copasa pegou mais de um bilhão das tarifas que vocês pagam e distribuiu para acionistas. É isso que a Copasa fez no período de pandemia. E, neste mesmo período de pandemia, não teve reajuste salarial para o trabalhador. Não teve. Teve uma antecipação de 4,48%, que eu também quase choro aqui quando eu ouvi essa antecipação, mas que, infelizmente, fica apenas no discurso. E que a Copasa, em todas as reuniões que a gente teve, 8, 9, 10, 11, 12, 20, é o mesmo discurso. É como se o trabalhador da Copasa ganhasse demais e que esse ganho demais pesasse a folha de pagamento da empresa. Eu queria entregar aqui de uma forma simbólica para o deputado estadual Betão, o meu conta-cheque. Betão, esse é o meu conta-cheque. Eu quero falar aqui para a população e aí eu fico muito, fico feliz demais de estar aqui nessa mesa, feliz demais. A câmera que está me pegando é aquela. Fico feliz demais, porque nós, dentro da cadeia produtiva da Copasa, Betão, eu estou ali na média para cima. Tem faixa de 1 a 12. Eu sou faixa 7. Então, tem o servente, que é faixa 1, aí tem o oficial, que é faixa 3, tem o auxiliar de apoio administrativo, que é faixa 2, tem o operador de ética, que é faixa 4, tem o atendente, leiturista, que é faixa 5, auxiliar administrativo, que é faixa 5, e por aí vai. E tem um assistente socioambiental, que é faixa, o assistente, os assistentes e assistente socioambiental, que sou eu, que é faixa 7. Meu salário, 2.886 reais. Esse é o meu salário. Podem apresentar os demais, não é? Todos, antes desse aí que eu falei, é 1.300, 1.400, 1.450, 1.500, 1.800. Um operador de ética ganha 1.600 reais por mês. Um operador de ética ganha 1.600 reais por mês. Todos esses benefícios citados pela empresa, através do Clovis, foram frutos de negociações passadas, onde os trabalhadores deixaram de ter reajustes em virtude de alguns benefícios, e que hoje é chamado de conjunto generoso de benefícios. É conjunto generoso de benefícios. E aí, eu queria pedir a mesma transparência e lealdade do representante da empresa e, se possível, colocar-se o contra-cheque dele também. Porque quem paga o seu salário que não é concursado, eu também pago porque eu sou empregado dessa casa, sou cliente, sou cliente e também faço o pagamento do seu salário. E o meu está apresentado. O salário dos trabalhadores da Copasa é mais ou menos nesse número aí, nessas cifras. São baixos salários. Quem herdou alguma conquista do passado através de gratificação, através de reajustes, é claro que tem uma história no passado. E, nesse sentido, eu queria também pedir, já que nós temos aí um presidente da Copasa fujão do debate, eu queria que ele mandasse também a remuneração dele no ano passado, deste ano. Porque nós temos aí um pagamento para o presidente da companhia na casa dos 490 mil reais. São 490 mil reais que foram pagos em setembro deste ano. E aí, com esse discurso que me comoveu um pouco, eu quase choro aqui, eu fiz uma conta, eu sou matemático, 490 mil reais dividido por a média de 50 reais por pessoa, por cliente, são 9.800 clientes que pagaram a remuneração do presidente da Copasa. E aí, vem aqui falar que a cesta de benefícios generosos está prejudicando a empresa. a Copasa não quer negociar. Simplesmente isso. A Copasa não quer negociar. Mas, eu entendo que a população merece muito mais do que isso aqui nesse debate. A população não merece ficar ouvindo simplesmente porque a Copasa não conseguiu negociar com esses dois sindicatos. Com os dois, eu cito o Sindagua e o Saenge, que com todo o respeito aos sindicatos dos contabilistas e aos sindicatos dos Saenges, nós somos dos sindicatos majoritários. O Sindagua, ele é um sindicato de base e não de categoria. Então, se não fechou um acordo coletivo com os trabalhadores do Sindagua, não teve acordo coletivo. Eu queria que o prezado Clóvis falasse para nós quantos trabalhadores que compõem aos outros sindicatos que fecharam um acordo coletivo, 133 trabalhadores no universo de 11.445 trabalhadores. Então, foi uma estratégia que foi criada lá atrás para mostrar que a empresa tem capacidade negocial e fechar um acordo coletivo para chegar neste momento de hoje aqui e mostrar para a população que nós somos sindicatos radicais, que nós queremos muito mais daquilo que está escrito, porque nós somos privilegiados no contexto de negociação, porque nós somos privilegiados nesse cenário de pandemia, onde tem aí diversos desempregados. Mas eles não pontuam que eles são privilegiados lá na casa. Eles não pontuam que teve uma contratação do primo do presidente em plena pandemia. Ele não pontua isso, que teve uma contratação do primo do presidente em plena pandemia. Dia 11 de janeiro de 2020. Nós anotamos na data e deixamos para discutir posteriormente. Eu achei que eu estava sonhando que aquilo não existia. Contratação de primo dentro da Copasa, no universo de mais de 200 milhões de trabalhadores, nós temos um competente para ocupar o cargo, um cargo de assessoria dessa empresa. Eu queria também o salário do primo do presidente. Eu queria o salário dele. Eu tenho certeza que ele não ganha menos do que eu. Eu tenho certeza que ele não ganha menos do dobro que eu ganho. Eu tenho certeza. E aí eu queria entender se ele teria algum recurso de auxílio-viagem. e eu queria entender auxílio-viagem. E aí, nesse sentido, deputado Issa Dual Betão, eu acho que essa discussão não pode morrer aqui. A população quer saber por que ela está pagando alguns benefícios citados pela empresa, tidos como privilégios, para os trabalhadores da Copasa. Nesse cenário pandêmico, num cenário de novo marco legal de saneamento, onde nós temos que disputar as concessões de forma igual com as outras companhias, num cenário onde tem possibilidades de perder concessões. Mas esse cenário, ele foi criado pelo governo do Estado. É um cenário de privatização da companhia. E aí o Clóvis, ele já aponta a companhia como uma empresa privada. A Copasa é uma empresa privada ou é uma empresa pública de capital privada? Eu queria entender, só para entender, porque, de repente, eu fugi dessa leitura. mas a Copasa não é uma empresa privada. O governo do Estado, através do representante da empresa, se faz de incompetente aqui hoje. O governo é incompetente. Ele vai lá e indica o presidente da SAI, indica o presidente da Copasa, o presidente que ganhou 490 mil reais no mês de setembro, fez uma cruzadinha com o presidente da Semig, foi para o Conselho de Administração da Semig, o da Semig veio para a Copasa para aumentar sua remuneração e aí deixa de investir no saneamento, que esse recurso que distribuiu, esses 820 milhões que distribuiu em carácter extraordinário, não foi o governo passado que distribuiu, foi o governo atual que decidiu a distribuição, que decidiu a distribuição. O governo passado pode ter criado regras com possibilidades para distribuir caso houvesse necessidade. Nós temos hoje uma necessidade de investir no saneamento para que não haja privatização. O que nós vemos aqui nessa casa, hoje, através do representante do caso Eduardo Tavares e que está representando o governo em seguida, nós vemos uma política deliberativa, deliberada, perdão, para privatizar a companhia, porque eles já não reconhecem mais a Copasa como empresa pública. Eles reconhecem a Copasa como uma empresa privada. E a Copasa não é uma empresa privada. A Copasa está sendo gerida hoje por gestores, desculpem, incompetentes, porque a partir do momento que você deixa de fazer os investimentos necessários para alcançar a universalização do saneamento até 2023, como manda o novo marco legal do saneamento, e você passa a distribuir mais de um bi, você está falando que é incompetente. Ou então, foi uma política deliberada para colocar mais de 500 milhões de reais da Copasa dentro do governo do Estado. Porque no discurso, a gente não escuta que o governo do Estado, ele pega mais de 50% da distribuição dos dividendos. São mais de 50% do que vai para o caixa do governo do Estado. Então, esses números têm que ser discutidos aqui também. Eu estou no meu tempo ainda? 13 minutos. Faltam 3 minutos? Faltam 2 minutos. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, para concluir, eu acho que vai ter o Murilo depois de mim também, depois do Oswaldo. Vocês podem entrar mais nos números se eu não entrar aqui. A população tem que entender a Copasa. A população tem que entender o que é a Copasa. A população tem que entender por que quando ela liga para o central de atendimento da companhia, pedindo uma religação, uma ligação de água, por que demora mais de 30 dias? É por falta de investimento. A partir do momento que você deixa de investir no saneamento, você está tirando a melhoria de saneamento na sua localidade. Aquelas cidades pequenas, cidades do norte de Minas, de onde eu sou, as cidades do Vale de Equitinhonha, que sofrem com saneamento, que saneamento não é uma dificuldade da Copasa aqui no Estado, mas do mundo inteiro. e a Copasa, a potência que a Copasa é, ela tem se mostrado uma das melhores, a melhor empresa de saneamento que tem no país e uma das melhores empresas de saneamento que tem no mundo. Quando a gente fala de trocar uma empresa pública do tamanho da Copasa e uma empresa qualquer, nós estamos querendo entregar o nosso saneamento para ninguém sabe quem, porque não existe essa coisa de falar que eu vou ter concorrência do saneamento, ter duas, três, ligações de água, redes de água e de esgoto passando na porta da minha casa para eu escolher. Isso aí é a inocência do governo do Estado em período de campanha. Isso não existe. Ou terá a Copasa no seu município, uma empresa pública prestando saneamento de qualidade, sem o compromisso com o lucro e mesmo assim dando lucro, ou vai ter uma empresa privada por 35 anos. Por 35 anos. E aí depois, quando tiver a precarização do serviço, quem vai pagar a conta vai ser a população. Por enquanto, eu fico por aqui. Eu agradeço esse momento de hoje e eu acho que a gente tem muito de discutir. Porque os elementos que eu vim falar aqui hoje que eu não consegui falar porque o discurso do representante da empresa me fez entrar em alguns números que eu não estava pensando. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu vou passar a palavra daqui para o Murilo. Mas antes o Eduardo me entregou aqui o contra-cheque de faixa 7, de 1 a 12. Normalmente, o presidente aqui quando assume a presidência da comissão, ele tem que ficar meio isento e tal. o doutor Clóvis, aí não dá, porque eu ouvi o senhor falar dos diversos benefícios. Mas aí o salário está muito baixo mesmo, mas tem que ter muito benefício mesmo para poder completar. Porque lá na rede privada lá em Rio de Fora, a gente também tem quinquênio, tem auxílio ISO, escola, hein, gente? Escola. Na rede pública eu tenho triênio de 10%, triênio de 10%. Ou seja, acho que foi elencada aqui uma série de direitos que estão na mira da direção da Copasa. Mas nós vamos prestar toda a solidariedade aos trabalhadores e ao sindicato para conseguir garantir que os direitos permaneçam, que não sejam tentados retirar. Então eu vou passar a palavra para o Murilo que é do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas. Olá. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Deputado, obrigado. Bom dia aos representantes da mesa, Sindágua, CUT, Dieze, Clóvis. Eu vou começar pelo último. Ô, Clóvis, infelizmente eu fui do conselho da administração passada e eu sei atingir a administração passada e eu sei defender. É a item C da resolução diz poderá, não deverá. Está bom? E também, e também, na administração passada, logo nós vamos falar, foram investidos até julho de 2019, porque prorrogou um pouco, R$ 2,4 bilhões R$ 446 de investimento e R$ 1,3 bilhão de dividendos. R$ 2,4 bilhões de investimento e R$ 1 bilhão de dividendos. Na administração agora, de lá, de julho de 2019 até agora, tem investimento de R$ 1,34 bilhão com dividendo de R$ 1,4 bilhão. R$ 1,4 bilhão. Então, o que está distribuindo é muito mais do que está investindo. E aí, responde o que o Diaz falou, saneamento está indo, saneamento não está, não está tendo investimento de saneamento. O valor de 50% de investimento é abaixo, igual o ano passado, está aqui, R$ 56, a média tolerável que normalmente o pessoal que lida com investimento, com previsão e realização é 70%. Então, o ano passado ficou muito abaixo. Então, eu queria só falar sobre o que é poderá e não deverá e a política de... Não é a administração passada e culpada, se tiver que distribuir mais é agora. Lá, só fez uma resolução para deixar claro aqui. A outra questão que eu acho, porque eu não vou ter muito tempo aqui também, a gente ficar... A negociação salarial, a negociação, o acordo, falar que os sindicatos não acordam, acordam sim, o sindaco, o sindicato de engenheiros, os outros sindicatos aceitaram o PDVI. Votamos em assembleia e assinamos o acordo de PDVI. Então, os trabalhadores, quando eles acham que é bom, eles aprovam a assembleia. foi, então, essa boa vontade do sindicato, ela existiu. Acho que, para resolver, não adianta a gente ficar falando. Se ofereceu 11% esse ano, mas não foi retroativo, tem que pagar o delta que falta em 19% até agora, pagar o INPC de 20% até agora, e o INPC de 21% até agora. Fez essa proposta, os trabalhadores vão decidir. Fez essa proposta, com certeza, porque o que está acontecendo não está pagando o trabalhador e aí também, gente, eu não gosto muito de falar isso não, mas o coração está mandando. É uma maldade com os funcionários, a Copasa, não pagar. É uma maldade, gente. aí acho que foge dessa política. O nome correto é esse. É uma maldade. Está fazendo maldade com os funcionários, que eu acho muito ruim. Então, eu acho que, para começar a negociação, tem que começar aí. É o retroativo que todo mundo faz. A iniciativa privada está fazendo isso. A iniciativa privada está fazendo isso, está pagando o INPC. Retroativo. Fizemos acordo com o Ciceport esse ano. Retroativo a 2020 de INPC. Então, eu acho que, para começar de conversa, se for essa proposta, por quê? Se a gente vai aqui falar assim, toda hora apresentam uma proposta para os trabalhadores negarem, não vale a pena. Então, se a direção da Copasa quer fazer uma proposta, eu vou fazer a proposta de 11% pagando agora, para frente, não retroativo, é uma proposta que sabe que não vai ser aprovado. Então, está julgando para frente. Enquanto isso, os dividendos estão sendo distribuídos com maior peso, distribuindo mais dinheiro e deixando de investir em saneamento e no corpo técnico. eu queria também falar, logo que foi, eu não ia falar não, mas falou em 2018, então, eu vou ter que falar. Em 2015, quando a Copasa tinha crise, deu crise na região metropolitana, poderia ter racionamento, o conselho de administração da Copasa não aceitou o reajuste de diretor. O diretor ficou de janeiro de 2015 até dezembro de 2015, porque só quando a captação do Paropeba entrou em vigor, que percebeu que não ia ter racionamento, o conselho de administração aceitou pagar o reajuste dos diretores. então é muito, eu acho, a direção da Copasa aprovar o conselho de administração, aprovar o reajuste para os diretores e não aprovar o reajuste para os funcionários, tem uma coisa que não está batendo, não é bom. Eu acho por isso que eu falo que há maldade com os funcionários. Aliás, no Brasil, maldade que não está faltando. Fizeram a reforma trabalhista, fizeram a reforma da Previdência. Então, só tem uma solução, gente. Eu acho, eu não quero falar muito, não, só tem uma solução que é o voto. Se nós, trabalhadores, não resolvermos no voto, nós vamos continuar perdendo. Nós vamos continuar perdendo. É assim a vida, nós não temos muita alternativa a não ser fazer isso. Eu queria dizer também, parabenizar a CUT, ao Sindago, que a gente tem uma relação muito boa, que nós vamos continuar e vamos continuar a trabalhar junto. eu não vou falar muito, mas eu queria só dizer, pontuar, salário de diretor com salário de funcionário, pontuar que nós negociamos sim, PDVI, foi uma assembleia só que nós aprovamos, teve uma discussão, a Copaz evoluiu com a proposta, os funcionários entenderam, e a comparação do investimento que eu falei aqui, que deve estar gravado. muito obrigado, Betão, um abraço a todos. Obrigado, Murilo. Nós vamos passar para o, depois eu vou, nós vamos passar aqui para o Oswaldo, a palavra, o advogado, a última inscrita aqui dos convidados. Então, cadê ele, Oswaldo? Oswaldo? Pode sentar ali na cadeira. Eu queria registrar aqui também a presença do Aldeir Alves Martins, que é vereador lá em Januária, funcionário da Copaz. Beleza? Nós nos vimos lá na Copaz, dois mil. E depois nós vamos abrir, para o pessoal, para quem quiser falar, vai ter inscrição, Miguel? Vai ter uma inscriçãozinha. Tá. Ok. Por favor, Oswaldo. Bom dia a todos e todas. Na pessoa do deputado Betão, eu agradeço a disponibilidade do poder estar aqui para falar um pouco de vocês. Tal qual o Eduardo, eu havia preparado uma fala aqui, que era basicamente sobre as negociações que envolvem hoje, Copaz, Copanor e o sindicato. Mas, Eduardo, você vai me desculpar, mas eu vou ter que fazer alguns apontamentos também, até em cima da sua fala. Primeiro, o Clóvis começa, ele começou dizendo, demonstrando a capacidade de negociação da empresa, que a empresa se propôs, a empresa foi ao tribunal e pediu uma negociação, que a gente voltasse à mesma negociação para discutir Copaz a 2019. A bem da verdade é 2019, 2021, que nós temos cláusula de ultratividade e não vamos discutir um ano isolado. O sindicato não percorreu todo esse caminho, não percorreu todo esse caminho para abrir mão de conquistas, que não falem direito. quando Eduardo mostra o contra-cheque dele, chega a ser degradante. E isso, que é chamado de benefício, foram conquistas de mais de 30 anos da categoria, mais de 30 anos, e não vai ser extraída da composição salarial dos trabalhadores e trabalhadoras desta forma que se pretende. Então, a Copaz foi até o tribunal, pediu essa reunião, esse reagendamento de um processo que já estava indo para Brasília. O tribunal não aqueceu com essa proposta, o tribunal ouviu o sindicato. E essa reunião do dia 23 só acontece é porque o sindicato concordou, porque o tribunal está calejado, calejado, e isso não é palavra minha, não, isso é palavra do tribunal, de propostas e da impossibilidade de negociar com o Estado. Então, o que me agradou é o Clóvis que está trazendo essa novidade, que nessa reunião do dia 23 está vindo uma proposta nova. E o sindicato saberá avaliá-la. O sindicato saberá avaliá-la. Outra questão, outro apontamento, Eduardo, vamos me desculpar, o Eduardo fala que a Copaz negociou com 133 trabalhadores. Dos sindicatos, dos administradores, dos sindicatos contabilistas, são trabalhadores, sim, todos, ou em sua grande maioria, em cargo de gestão, em cargo de chefia. Ela foi procurar quem quer negociar com ela. Ela foi procurar quem estaria disposto a aceitar a negociação dela. Muitos deles já se arrependeram. Agora eu vou entrar na minha fala que vai ser curta, sobre como é que funciona a negociação com a Copaz. Apontamento que já foi feito que quando é do interesse do interesse a proposta, é uma proposta justa e o nosso sindicato assinou vários acordos coletivos nesse período. PDVI, extraordinário de horas extras, que foi renovado mais de uma vez. Não houve concessão por parte da empresa. Não houve concessão. Que quando o trabalhador ficou em casa e ele assinou esse acordo extraordinário, ele vai ter que pagar essa hora. Que beneplástico é esse que a empresa fez? Ele vai ter que pagar essa hora, sim. E o trabalhador sabe disso. O trabalhador sabe disso. Muitos deles ficaram em casa, mas ficaram trabalhando. É uma nova ferramenta de trabalho. O teletrabalho é uma nova ferramenta de trabalho. e funcionou muito bem para a empresa. O lucro que ela teve mostra isso. Bem, demonstra isso. Não houve descontinuidade de atividade. A atividade continuou funcionando da mesma forma. E a atividade que teve a contenção da realização, existe um acordo extraordinário de horas negativas, de banco de horas negativas, que vai possibilitar à empresa resgatar esse valor que ela pagou lá atrás. então não nos enganemos. Ninguém fez nada de graça nesse período. Ninguém fez nada de graça. E o trabalhador tem essa consciência que ele vai ter que pagar essa jornada. Bom mineiro que sou, não é? Bom mineiro que sou, eu vou permitir contar uma historinha para vocês. Existe um trabalhador de saneamento numa das localidades que atinge as localidades mais pobres do Nordeste da região dos Três Vales, que 468 funcionários respondem pelo saneamento de 465 localidades, dados esses apresentados pelo próprio preposto da Copa 9 em audiência no Tribunal Renal do Trabalho. Esse trabalhador que não foi facultado a ele sequer a correção do INPC, sequer a correção do INPC, ele foi obrigado a uma greve de 105 dias. Uma greve de 105 dias onde a empresa em momento algum procurou negociar. Em momento algum. A única preocupação da empresa nesses 105 dias foi tentar declarar essa greve ilegal. Esta é a forma de negociação. Não satisfeita e na impossibilidade e como essa greve se estendeu por 105 dias e começou a trazer problemas com as prefeituras, foi chamada uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho. Esta reunião existia um pré-acordo, um pré-acordo que foi estabelecido através de ata que o trabalhador retomaria as suas atividades, paralisaria uma greve de 105 dias em troca de quê? Em troca de 75% do INPC, 75% do INPC e mais 10% na cesta de alimentação e as partes submeteriam a legitimidade ou não dessa greve a apreciação do Tribunal. uma negociação de três itens, uma negociação enxuta, simples, o sindicato demonstrando isso sem boa-fé submeteu a proposta da categoria, submeteu a proposta da categoria por muitas vezes sendo taxado de ter vendido a greve, vendido a greve, paralisamos essa greve, colocamos o trabalhador de novo trabalhando e, para nossa surpresa, para nossa surpresa, nem esses três itens que foram previamente acordados, a Copa Nor ousou diligenciar de fazer cumprir. Hoje, senhores, o trabalhador da Copa Nor, o trabalho médio, o salário médio dele é R$ 1.400, a grande maioria com salário inferior a R$ 1.200, esse trabalhador hoje, em razão da inexistência da cláusula de autotividade que a Copasa quer nos tirar, ele perdeu a cesta básica, ele perdeu o tico de alimentação, ele perdeu o lanche padrão, um trabalhador de R$ 1.100, que muitas vezes se desloca 30 quilômetros do local de trabalho, que ele não tem o que comer em casa, porque ele não tem tico de alimentação, ele não tem cesta básica, nem o lanche padrão estava sendo fornecido para ele, nem o lanche padrão. Esta é a forma de negociação da Copasa. Está utilizando a Copa Nor, está utilizando a Copa Nor como laboratório e se nós não acordarmos para esse tipo de negociação, vai chegar em breve para a gente. quando eu escuto falar, quando eu escuto falar que conquista de três décadas, três décadas é benefício, eu fico preocupado, eu fico preocupado. O que eu posso garantir para vocês hoje é que a situação ela é essa, o sindicato nunca, nunca se isentou de negociar, tanto que quando foi pedida a reabertura da negociação no nosso de sítio coletivo e ouvido o sindicato, nós concordamos imediatamente. Poderíamos abrir mão da negociação, deixe o processo ir para Brasília e vamos ver o que vai dar. Sindicato, não. O sindicato, mais do que preocupado com o resultado do juízo, preocupa com vocês. São três anos sem correção de salário. São três anos sem correção de salário. Com a previsibilidade, e a gente escutou isso aqui hoje, eles foram textuais. Nós somos privilegiados. Vocês são um bando de privilegiados. Então, quando o sindicato, quando o sindicato criou a estratégia dele lá em 2019, lá em 2019, e essa diretoria apanhou muito quando se criou aquela estratégia, nós sabíamos que nós estávamos caminhando. Nós sabíamos onde nós estávamos caminhando. chegamos até aqui, chegamos até aqui, e não vamos sair daqui sem a vitória. Não vamos sair. A direção é passageira. A direção é passageira. Tanto da Copasa quanto do sindicato. Agora, os trabalhadores que construíram essa história de luta, que é uma história que não pode ser ignorada, sempre que foi chamada, a responsabilidade esteve presente, sempre, quem não conheceu está às vésperas de conhecer a força dessa categoria. Está às vésperas de conhecer a força dessa categoria. Eu espero, sinceramente, espero, sinceramente, que seja real, real essa fala de retomada de negociações. Espero, sinceramente, porque o que tem, o que se tem feito com os trabalhadores Copasa, Copanó, não é justo. Tem o legal e tem o justo. Não é justo. Não é justo. Então, eu quero ser bem curto, porque eu sei que as perguntas serão muitas, e a gente vai se colocar à disposição para os questionamentos que forem necessários. Fechou, Maurício? Obrigado, Oswald. Muito bem, gente, nós temos seis inscritos. Vílios, primeiro? Por favor. Eu vou dar um prazo aqui, gente, em função dos horários, de três, precisando de quatro minutos. Está ok? Carlos Calazans, é o primeiro. Depois se prepara o Wagner. Pode falar ali. Ali ou ali. Tem aqueles dois microfones ali também. Obrigado. 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 Bom dia a todos e todas. Eu hoje sou assessor dessa casa. Quase nunca tomo a tribuna para falar. Eu sou um velho sindicalista. Mais de 40 anos, militei na área sindical. Fui presidente da CUT há muitos anos. Jairo hoje assumiu o bastão nosso como presidente da CUT. O Eduardo está assumindo um bastão grande que é a história do Sindago. E eu quis, ouvindo essa audiência pública, eu quis vir falar. Poucas pessoas acompanharam as greves dos anos 80 na Copasa. Eu fui um deles. Poucas pessoas acompanharam todos os acordos dos anos 80 e 90 que os trabalhadores, em luta, fizeram nessa companhia. e os mineiros todos e as mineiras todas reconhecem o trabalho dos trabalhadores da Copasa. Não foi à toa que todas as manifestações e todas as greves que fizemos na Copasa, eu, como presidente da CUT, Jairo, você agora nos substituindo, você não imagina por onde nós passávamos a população de Belo Horizonte, Betão? Você que honra tanto os juízes de fora nessa casa como deputado, você não imagina o tanto que nós éramos aplaudidos, exaltados, porque a população de Minas Gerais sempre reconheceu o trabalho dessa grande categoria. por ter água em casa, por ter um esgoto, por ter tudo o que nós precisamos tanto que é o nosso bem mais precioso. Tom Clóvis, eu queria falar para você, para a diretoria sua, para o presidente. O Murilo usou uma fala que eu gostaria de corrigir pequena, Murilo, porque não é maldade o que está sendo feito, não é maldade, é covardia, é covardia, porque vocês sentam com os investidores, com os bacanas, com os ricos, tomam um cafezinho, esse cafezinho aí, que você falou, Clóvis, esse cafezinho você pode levar para a sua casa, dê salário recente para os trabalhadores, negociem com os trabalhadores de forma correta, não façam covardia com os trabalhadores, eles não merecem isso, porque vocês negociam com esses investidores os milhões e oferecem as migalhas para os trabalhadores, quando oferecem? Por quê? Porque fica três anos sem negociar um acordo decente, sem sequer passar inflação para o salário dos trabalhadores, e negociam milhões e milhões e milhões com esses, com eles, nas salas, com ar-condicionado, acapetadas, negociam com benevolência, e com os trabalhadores, agem dessa forma, truculenta, autoritária. Por que agem com o sindicato como sindaco dessa forma? Não é justo, não é correto, isso nunca aconteceu, nem nos momentos que nós fizemos grandes greves na Copasa, por mais ódio ou preconceito de classe ou raiva. Sempre a diretoria sentou e negociou. Tudo que os trabalhadores têm hoje foi graças a essa luta histórica que os trabalhadores fizeram. Então, não é correto, não é justo a Copasa fazer o que tem feito. Senta com os trabalhadores, o Murilo falou bem, como presidente dos sindicatos engenheiros, Murilo, essa grande categoria que você representa, todos os sindicatos no Brasil conseguiram reposição da inflação, todos. Os metalúrgicos, os professores, agora a Copasa, simplesmente, três anos sem repor a inflação. Então... Concluindo, Carlos Sanzas. Nesse dia 23, que vocês vão sentar, segundo o advogado falou, chegue e faça uma oferta decente para os trabalhadores, que eu tenho certeza que os sindicatos, corretos que são, justos que são, vão levar para a categoria e a categoria vai analisar, mas agem com a categoria, igual vocês agem com esses bacanas, tanto aqui do Brasil, como de fora, com respeito, que o trabalhador, presidente Betão, dessa comissão, o trabalhador não quer guerra com a empresa. Nós, eu como sindicalista, e meu amigo Armô, meu companheiro Armô, que foi dirigente da CUT, também deve falar, foi meu companheiro de muitos anos na CUT, nós nunca queremos guerra com a empresa, nem destruir a empresa. É o nosso emprego, é o nosso salário, é a nossa vida, é a nossa família. Ninguém quer aqui brigar com a Copasa, sacanear a Copasa, destruir a Copasa, é o nosso ganha-pão. É a empresa que nós trabalhamos, o que a gente quer, e eu não ouso falar em nome dos trabalhadores, mas penso que o trabalhador só quer respeito. Seu direito é assegurado, levar para casa um salário correto, ganhar a reposição da inflação é o mínimo. Então, falando para vocês, parabenizando o Eduardo, pela condução atual do sindicato, meu companheiro, irmão Jairo, conduzindo a CUT, e dizendo para vocês, mantenha a união, mantenha a força, mantenha a cabeça erguida e a dignidade. Não desista da luta, nunca. Força do trabalhador, se a Copasa. Obrigado, Carlinhos. Wagner, Dulce. Depois, Roberto Carlos. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Betão. Companheiro que a gente conhece da luta, valoroso, lá de Juiz de Fora. Eu queria, pelo pouco tempo, não discutir a questão do dinheiro em caixa da Copasa, o 1 bilhão 416 milhões que a Copasa tem em caixa e equivalente de caixa no dia 31 do mês passado. E também não queria, também, discutir, Betão, o 1 bilhão 840 milhões que a Copasa tem já disponível, contratado e disponível no Banco Europeu de Investimento, no Banco Alemão KFW, na Caixa Econômica Federal, no FGTS. E também, pelo pouco tempo, e também já foi debatido aqui, não queria, também, discutir essa questão da redução de investimento de 34,28% de 2018 a 2020. Esses dois últimos anos, Betão, a Copasa deixou de fazer investimento de 555 milhões do que estava previsto no seu Conselho de Administração e o que foi realizado. Também não queria discutir essa questão do salário da diretoria, esse aumento de 33,56%, nem essa questão do baixo salário dos trabalhadores, ganhando 1.500, 2.000, e a autodireção da empresa, ganhando 19 milhões, o Betão já 19 mil, e também outros valores. Parece que tem um requerimento do Betão na casa, pedindo, solicitando, que o presidente coloque o seu salário. Eu queria discutir duas coisas. Uma, a questão do investimento da Copasa, no ano do investimento e da distribuição de dividendos. No ano passado, a Copasa teve um lucro de 816 milhões. E ela, Betão, ela conseguiu fazer um milagre. Mesmo tendo um lucro de 816 milhões, ela conseguiu distribuir sobre esse lucro, sobre esse dividendo, 1,48 bilhões. Então, a empresa que fez uma mágica, um milagre, o primeiro milagre, que tinha um faturamento, um lucro de 816 milhões, e quando foi distribuir a parte desse lucro para os acionistas, distribuiu 1,0 bilhões. 0,48 bilhões. Eu achei, e por ingenuidade minha, que os milagres tinham acabado aí. E na sexta-feira, agora vai acontecer outro milagre, Betão. Na sexta-feira, no dia 19. No dia 19, está marcado uma nova distribuição de 162 milhões. E nós sabemos que o lucro desse terceiro trimestre foi 16 milhões. E eles estão distribuindo 50% do lucro para os seus acionistas. Eu achava que 50% de 16 era 8. Mas, no milagre, no cálculo da matemática, esse 8 vai virar 162 milhões e 66. Você sabe o que vai acontecer lá na ponta? Você sabe o que vai acontecer com os trabalhadores da Copasa no interior, aqui em Belo Horizonte? é que vai ter uma queda na questão da qualidade do nosso serviço. Porque a não feitura do investimento de 556 milhões, o investimento realizado neste ano que nos nove meses não chegou a 50% e não vai chegar, não vai cumprir o 1 bilhão e 300 milhões previsto, vai ficar muito aquém disso, a nossa qualidade do serviço da Copasa vai ficar ruim. e o que vai acontecer com os prefeitos, com os vereadores, com a população? Vão ficar muito descontente com a Copasa. Tem até um deputado aqui na Assembleia que tem mania de invadir os locais dos trabalhadores da Copasa e ir lá e xingar e falar assim, aqui está funcionando, mas ele não tem a coragem de ir no governador, que ele é aliado do governador, e falar com o governador o seguinte, governador Zema, você tem que parar de pegar dinheiro da Copasa para deixar a Copasa fazer o saneamento no estado de Minas Gerais. Isso que o deputado tinha que fazer. Como ele encontra com o governador em Divinópolis em tempo em tempo, ele poderia fazer isso e parar de fazer assédio moral sobre os trabalhadores da Copasa com esse constrangimento de invadir os nossos locais de trabalho e mostrar, por exemplo, as questões que não estão sendo feitas. Então, a outra coisa que eu queria para finalizar, Betão, é a questão. Quando a Copasa coloca esse 1 bi e 48 milhões para fora, metade desse dinheiro fica com o governador do Minas Gerais, mas a outra metade vai para o fundo de pensão do Canadá, dos Estados Unidos, para alguns investidores em São Paulo. Há uma fuga de dinheiro de Minas Gerais, de Minas Gerais, das nossas tarifas para esses investidores. Ano passado foi 500 milhões saiu de Minas Gerais, porque os acionistas da Copasa de Minas Gerais é uma parcela muito pequena. A parcela maior é do fundo de pensão dos Estados Unidos no Canadá e dos investidores de São Paulo. Então, a Assembleia deveria olhar isso, porque nós temos um governador que está pegando o dinheiro de Minas Gerais e colocando para fora de Minas Gerais um verdadeiro crime contra Minas Gerais. Então, esse cuidado a Assembleia tem que ter. Gostaria de agradecer muito, Betão, por essa oportunidade de a gente estar aqui colocando essa questão em pauta da questão da Copasa e esclarecendo para a população de Minas Gerais o que efetivamente está acontecendo. Obrigado, Betão. Obrigado, Wagner. Vou chamar agora o Roberto Carlos. depois é o Abelar. Acho que é isso mesmo. Está certo? Abelar. Não. A ele. Eu acho que está querendo discussão ali, mas é... provis, aqui não é o Paraná. Você não conhece a Copasa, não sei de onde você veio, vocês vieram. Aqui acontece o seguinte, é muito... está tendo muita ameaça para o trabalhador e valorização só da diretoria. Esse aumento que teve aí em torno de 30% foi exorbitante. O trabalhador faz 925 dias que não tem um aumento. Esse dia eu entrei no sacolão e um abacate era 10,30. Eu fiquei com vergonha e tive que devolver o abacate porque eu não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? Então, quando você fala que o trabalhador da Copasa ganha muito e joga esse peso nas costas da gente, isso é uma covardia. Covardia mesmo. Às vezes, a gente entra na Copasa e a gente só vê gente do Paraná, do Rio de Janeiro. De onde vocês vieram? Quem contratou vocês? Quem chamou vocês aqui? A gente quer que vocês largam a Copasa e vá embora. É só isso que a gente quer. Deixa a gente em paz. Obrigado, Roberto Carlos. Agora é o Abelar, depois a Paula. Ele vai te... É porque está inscrição, ordem, não é? Como é que é o nome? Vê o nome dele lá. O nome desse... Bom dia ainda, não é, gente? Bom dia aos trabalhadores, trabalhadores da Copasa. Vou cumprimentar aqui o deputado Betão, os companheiros sindicalistas, Eduardo. E... dizer para vocês o seguinte, eu vim lá de Joaíma, do Valde de Cicchonha, eu fui vereador lá, fui presidente da Câmara, mas antes disso, eu vim para cá, para Belo Horizonte, ainda na década de 80, com apenas 16 anos de idade. e eu faço gosto de falar essas coisas, porque eu penso que a minha história de vida é uma história de luta pela sobrevivência e para buscar uma vida digna, não só para mim, para a minha família, mas também para toda a população. eu falo com muito gosto também do Valde de Cicchonha, porque costumam dizer que o Valde é o Valde da pobreza, o Valde da miséria, mas o Valde de Cicchonha, desde quando inventaram o chamado descobrimento do Brasil, que na verdade foi uma invasão, dali se extraiu muita prata, muito ouro, muito diamante, e nós temos muitas riquezas ainda no Valde de Cicchonha. E uma das mais preciosas riquezas que nós temos no Valde de Cicchonha é o povo do Valde de Cicchonha, são os trabalhadores do Valde de Cicchonha. Uma das maiores riquezas do Brasil e de Minas Gerais são os seus trabalhadores, é o nosso povo. Então, estou falando isso porque eu cheguei um pouco atrasado, não sei se chegou a ter alguma discussão mais do ponto de vista da legalidade, leis, porque eu particularmente penso que o Valde de Cicchonha, Minas Gerais, pertence ao Brasil, e o Brasil pertence ao planeta Terra. Então, o atual governo e a atual direção da Copasa, no meu entendimento, precisam entender que eles não vivem em Marte, que eles não vivem em outro planeta, que eles não vivem na Europa ou nos Estados Unidos ou no Canadá, como foi bem dito aqui, para onde está indo o dinheiro do povo de Minas Gerais. porque quando eu pago a minha conta de água todo mês, eu estou querendo que esse dinheiro seja investido naquilo que precisa, principalmente nas melhorias das condições de vida dos trabalhadores, nas melhorias das condições de saneamento do povo de Minas Gerais. Então, como o Wagner colocou aqui, quando a gente vê cada dia mais é 500 milhões, 600 milhões, 1 bilhão, simplesmente sendo carregado para fora de Minas Gerais, a gente fica muito triste, indignado, esse é um dos motivos de eu, inclusive, estar aqui, porque eu acho que vale a pena a gente sim manifestar indignação porque a cada dia, nesses últimos tempos para cá, três, quatro, três anos, nada, cinco anos e pouco para cá, a gente passou a só perder, os trabalhadores vêm só perdendo, querem voltar a colocar de volta a corrente nos nossos tornozelos. Será que é justo, o presidente da Copasa, o senhor Clóvis, que ele chama? Será que é justo isso? Concluindo, acredito que não. Então, para concluir, presidente Betão, eu quero dizer o seguinte, que a função social da empresa, ela tem que estar atrelada a um princípio que é basilar. Ela tem que cumprir o que está na Constituição, e aí nós vamos lá ao princípio da dignidade humana no artigo primeiro. Nós vamos lá no artigo quinto, que fala da isonomia, direitos iguais, fim das desigualdades, erradicação da pobreza, e nós vamos falar do princípio, para encerrar, da função social da empresa. A função social da empresa, de verdade, hoje, é só distribuir dividendos, passionista, lá no Canadá, ou seja, lá onde for, dá vontade até de falar uma expressão aqui, mas a gente tem que manter a compostura, não, a função social da empresa, ela tem que estar atrelada ao que diz a Constituição. É princípio, vamos repetir, é princípio, é um vetor para que a atividade econômica seja feita de acordo com o que a Constituição fala. Deve traduzir em deveres positivos, que esses deveres positivos é que devem orientar a atividade da Copasa, contemplando não apenas os chamados acionistas, mas contemplando seus trabalhadores, contemplando os consumidores, contemplando o poder público e contemplando toda a comunidade, seja de Joaima, seja do Giru, que é nosso distrito que está lá, os trabalhadores da Copanó, como foi dito aqui, não podem ficar submetidos, a regime praticamente de escravidão. Sinceramente, eu, completando mesmo, espero que essa audiência pública tenha servido e venha servir para que a direção da Copasa e esse atual governo tomem consciência, como o Eduardo colocou muito bem, a Copasa não é uma empresa privada, eles não podem fazer dela o que eles bem entenderem, não. Então, tomem consciência, respeitem os trabalhadores, sentem de verdade, negociem, negociem, mas não de forma impositiva, corrigindo um pouco o que o doutor Oswaldo falou aqui, porque talvez quem assinou lá acordo lá, não é porque aceita, não, foi uma imposição, a direção da empresa chegou a impôs e eles aceitaram a imposição. E os sindagos e os trabalhadores da Copasa, da base, que estão ali no dia a dia, estão corretos, é luta mesmo, é resistência, é garantir de verdade as conquistas do passado e futuras conquistas. Obrigado, Pessoal, nós vamos registrar aqui o nosso companheiro Celinho de Citroel, que é o presidente aqui dessa comissão, já vou passar aqui para você, a companheira Leninha, deputada estadual também, está presente, a companheira Beatriz Serqueira, deputada federal, deputada estadual também. Bem, eu estou adiando para a sua... Celinho, quer assumir? Não, eu continuo presente. É o seguinte, é porque parece que tem requerimentos aqui para votar. Tem. Tem? Vamos votar de uma vez? Tem, claro. Tem. Eu não posso dizer se votar requerimento e se votar requerimento Não, não pode dizer. Não, não pode dizer. Tá, não tá. Então a gente termina a audiência de uma autorização de uma autoridade para ver. Tá, não, tá autorizado. Tá bom. Bom, se alguém quiser falar, aí... Então eu vou chamar agora a companheira Paula do Sintect, Sindicato dos Trabalhadores do Correio. Boa tarde a todos. trabalhadores e trabalhadores e trabalhadoras da Copasa. Nós somos Sindicato dos Correios. Viemos aqui mostrar nossa solidariedade a vocês, porque o que o governo estadual faz hoje é um reflexo do governo federal. Hoje nós sofremos no país retirada de direitos trabalhistas. e é inadmissível e muito grave que um representante de uma empresa pública, como a Copasa, venha aqui numa casa que é do povo atacar direito e benefício de trabalhador. Nós não devemos jamais permitir uma situação dessa, porque esses direitos benefícios e esses benefícios foram adquiridos ao longo de muitos anos, ao longo de muita luta de nós, classe trabalhadora, que somos a maioria nesse país. E você, população, que está vendo a gente aí de casa, não se deixe enganar, porque a classe pobre desse país, trabalhadora, está pagando a conta para os altos salários dele. ele ataca benefício porque o salário que hoje ele tem, ele não precisaria de benefício nenhum. Mas nós, trabalhadores de base, que trabalhamos no sol, na chuva, porque vocês da Copasa são assim como nós dos Correios, estamos todos os dias aí com a população, seja pobre, seja rica, seja de qualquer classe social, nós precisamos dos benefícios porque temos um salário de miséria. Essa que é a verdade. Então, uma classe trabalhadora, uma categoria, ficar sem acordo coletivo e vir um representante da empresa e dizer que agiu de boa fé, nós sabemos que não existe essa boa fé. O que ele quer é levar o acordo coletivo do trabalhador para o julgamento, para o decídio coletivo, para ser esquecido lá e por ser julgado também por quem nunca andou no sol ou na chuva. Então, o representante Eduardo do sindicato Sindicato, está corretíssimo de não aceitar e nós, como classe trabalhadora, devemos acordar, ir às ruas e cobrar nossos direitos. Porque o governo federal mesmo disse que nós íamos ter que escolher entre direito ou trabalho, mas hoje nós não temos direito e não temos trabalho. São 15 milhões de desempregados aí fora e nós, nós não somos indicados políticos nem indicados a cargo, somos concursados e estudamos e entramos por cada casa na porta da frente. E é assim que nós vamos ser. Precisamos ser valorizados e não vamos permitir que nossos direitos sejam atacados por quem não trabalha nesse país, porque nós trabalhamos. Por isso, conte conosco o que vocês precisarem, se precisar parar, nós vamos estar com vocês, porque a única solução e o único jeito que o patrão ele entende é quando a gente para a produtividade, não existe outra língua. Então, nós precisamos acordar. Precisamos acordar e levar esse país a uma greve geral, uma greve onde vai atacar o bolso do patrão. Nós somos a maioria desse país, então, seja nas ruas, seja no voto, essa situação não vai continuar. Nós vamos ser a resistência e a luta. E nós estamos todos juntos e conte conosco. Uma ótima tarde. Obrigado, Paula. Eu vou passar a palavra aqui para as considerações da deputada Beatriz Serqueira. Mas, antes, só uma... Antes, o Alex, aqui de Belo Horizonte, ele enviou uma... Ele enviou aqui uma pergunta que, na reunião de 16 de 10 de 2019, a presidenta Copasa argumentou que o principal problema da Copasa era resolver a alavancagem dos recursos necessários para universalizar. Hoje, temos um quadro onde a Copasa distribuiu mais dividendos do que aplica a investimentos. Como a Copasa explica essa opção? É precioso, é o Clóvis. Distribuir recursos aos governos e acionistas privados em detrimento de investir na universalização. Vou deixar para você. A Leninha vai falar. A gente está dentro. Quem? Desculpe. Então, nós vamos passar para a nossa líder da bancada aqui, a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria fazer uma saudação muito especial aos trabalhadores, trabalhadoras da Copasa. cumprimentar aos que fazem parte aqui, os convidados. A gente estava em votação no plenário, não deu para acompanhar essa importante audiência e que é fundamental trazer dados, números, que a gente já faz a defesa aqui do serviço público, dos trabalhadores e trabalhadoras. E é importante dizer isso. Eu sempre digo que o melhor governo é aquele que cuida de gente. Cuidar dos trabalhadores e dos trabalhadores da Copasa, que também cuidam de gente, de acesso a um serviço tão importante como acesso à água, ao saneamento básico, é um princípio fundamental para o século que nós vivemos. Então, eu estou aqui muito mais, eu tenho outro compromisso, mas muito mais me solidarizar. Eu venho lá de Montes Claros, lá da região do Norte de Minas. A gente tem um bom trabalho lá também com o pessoal do sindicato. E a gente está aqui para, mais uma vez, deixar a nossa manifestação de solidariedade, de apoio e de uma votação aqui na Assembleia contra os ataques desse governo que realmente não só quer destruir o serviço público, e eu sempre digo o serviço para os mais pobres, porque o serviço que o Estado presta de fato são para os mais pobres e nós estamos aqui para fazer a defesa veemente dos trabalhadores e trabalhadoras e do serviço público do Estado. Não é possível que tanta arrecadação neste governo, tanto a distribuição de dividendos, não haja investimento na categoria dos trabalhadores e trabalhadoras, não haja investimento também no serviço para melhorar a qualidade do atendimento ao nosso povo, principalmente os empobrecidos. Então, um grande abraço, deputado Betão, parabéns pela audiência, e é isso, nós temos que nos dividir aqui para fazer a defesa dos serviços dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigada e uma boa tarde para vocês. Obrigado, deputada Leninha, nossa companheira aqui de bancada. Posso falar? Sim, agora eu vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Não, não, não. Não, vou ali, eu vou puxar aí. Bom, acho que ainda é bom dia, pessoal. Eu quero, primeiro, como a deputada Leninha, trazer a justificativa da nossa ausência no início da luta aqui. Nós estamos em atividade de plenário, hoje tinha votação, além de comissões, então, nós vamos nos dividindo nas inúmeras tarefas do parlamento. Então, parabenizar ao deputado Betão pela realização da audiência e parabenizar o Sindágua pela mobilização e pela luta, parabenizando o Sindágua, também parabenizar a Centra Única das trabalhadoras e dos trabalhadores que sempre na luta também e cumprimentar todos os representantes aqui da mesa através também do Diese, que é esse instrumento importantíssimo nosso de luta, Fernando, na mesa. Bem, eu estou aqui para primeiro reafirmar o meu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras da Copasa, compromisso de luta da defesa da Copasa estatal, a serviço do povo mineiro, e não de interesses privados. Essa audiência pública, ela me chama a atenção para duas questões que rapidamente eu gostaria de compartilhar com vocês. Todos nós sabemos que está em curso no âmbito da Assembleia uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando a atual gestão do governo do Estado, Partido Novo, na CEMIG. Essa CPI está nos dando condições, eu participo como membro efetiva dessa CPI, e só por uma CPI nós passamos a ter acesso a uma série de informações que em condições sem uma CPI, sem, portanto, o poder de investigação dessa CPI, nós não teríamos. Então, eu quero fazer o alerta do aparelhamento que o Partido Novo tem feito na CEMIG. Se está fazendo na CEMIG, nós podemos avaliar se também não está sendo feita na Copasa e nas demais estatais. Então, eu quero deixar esse alerta a toda a população. Qual é esse aparelhamento? Primeiro, é o Partido Novo que escolheu o presidente da CEMIG. Um partido político escolheu o presidente dessa grande estatal que é a nossa CEMIG. Para isso, foi feito um contrato que nós até agora não conseguimos identificar se o serviço foi prestado ou não, mas foi contratada uma empresa com fortes ligações com o Partido Novo, que é a ESEC, que recebeu R$ 170 mil para supostamente fazer a seleção do presidente da CEMIG, mas que nós já sabemos que foi o Partido Novo que fez a seleção e a indicação. Percebam? Aí nós fomos analisar a dinâmica de contratos celebrados. Mais de R$ 1 bilhão em contratos, sem licitação, nove deles com convalidação. O que é isso? Começa a fazer para depois assinar o contrato. E muitos contratos com fortes vínculos com o Partido Novo, escritórios sendo contratados de ex-sócio do escritório, que agora é dirigente da CEMIG. E uma coisa que chama muito a atenção durante todo esse processo, o ataque aos servidores efetivos, aos servidores da casa, aos servidores que construíram a CEMIG, servidores que estão sendo afastados de postos de gerência e postos de superintendência, tendo colocados em seu lugar pessoas alheias à CEMIG, pessoas que não sabem da importância e não estão trabalhando para o bem da população mineira, mas para, por dentro, esvaziá-la, sucateá-la para a privatização. Tudo isso que eu disse, não sei se vocês guardam alguma semelhança com a Copasa. o ataque aos servidores de carreira, a dificuldade e a intransigência na negociação dos seus direitos, a retirada de direitos dos servidores de carreira da CEMIG. Não sei se guarda a semelhança com o que vocês estão enfrentando. Mas percebam a gravidade da situação de um governador que foi eleito prometendo à população mineira uma nova política e essa nova política tem significado o sucateamento das nossas estatais e a preparação das mesmas para a privatização. Se nós olharmos as falas do governador, o governador fala como se ele não fosse governador quando ele descaracteriza a importância do trabalho da CEMIG para justificar uma política de privatização. Não sei se vocês veem alguma semelhança com o que vocês estão enfrentando. Então, a situação é gravíssima e nós precisamos defender as nossas estatais contra essa sanha do mercado que quer se apoderar e se apropriar de tudo o que é público para interesses privados. Então, eu quero que vocês contem com o nosso trabalho parlamentar, com a nossa disposição de luta e de enfrentamento e faço um último alerta. Na nossa luta precisa estar a pauta contra... Concordo com a pauta da CPI da Copasa e, além da pauta, porque a CPI... Qual é a importância da CPI? A gente chega onde nós, normalmente, não conseguimos chegar. Acesso a... Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, nós tivemos acesso a contratos, a documentos que agora nós analisamos, a CPI. Então, de fato, a situação é gravíssima. Gravíssima. E a situação se torna ainda mais grave com a proposta do governo do Estado, do governo Zema, de impor aos mineiros a adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso nos afeta. O regime de recuperação fiscal autoriza a privatização das estatais, autoriza a venda de parte ou de todo, de todas as estatais mineiras. É o projeto de lei 1202, que está com pedido de urgência por parte do governador. E, nesse momento, a nossa bancada e o nosso bloco aqui na Assembleia Legislativa têm feito a luta contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, porque, entre várias questões, possibilita a privatização de todas as nossas estatais. Então, nós estamos fazendo essa luta e tantas outras que são necessárias. Então, parabéns ao Sindágua, parabéns à CUT, parabéns a todos que se mobilizaram, contem com o nosso trabalho parlamentar de luta, luta em defesa da classe trabalhadora, parabéns ao Betão pela realização dessa importância à audiência. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, para as suas considerações também. Deputado Celino Sintroacel. Depois vem o Ivaldaí. Ah, queria registrar a presença aqui também do deputado Raul Belém e do deputado Nuraldino Júnior. Quero aqui cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras da Copasa aqui presentes, cumprimentar aqui todos os deputados e deputadas presentes, mas fazer uma saudação e uns parabéns ao deputado Betão pela essa iniciativa, junto com o Sindágua, junto com a CUT, para poder fazer essa luta e a continuidade de luta nessa audiência, no debate, em favor dos trabalhadores da Copasa. Eu estou deputado já há três mandatos, eu tenho a minha origem no movimento sindical e em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu gosto de fazer um registro num momento desse onde a casa tem aqui trabalhador e trabalhadora. Eu, quando fiz o meu primeiro pronunciamento aqui no plenário, eu disse, da minha parte, vocês podem esperar. Enquanto eu estiver deputado, aqui nunca votarei contra trabalhador e trabalhadora ou servidor e servidora. E tenho buscado cumprir isso aqui pelos meus três mandatos. E vou continuar fazendo isso. E não poderia também deixar de apoiar essa luta de vocês, do Sindágua, da CUT, de todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que é muito justa, que é humana e necessária. Eu acho que a gente tem que protestar. E o primeiro protesto que eu faço aqui, para mim, com todo o respeito à direção da Copasa, à presidência da Copasa, é o descaso do presidente da Copasa por ser convidado e não vir, manda um representante. Isso aí é uma falta de respeito aos servidores e servidores da casa, sem querer diminuir em nada o representante, o chefe de gabinete que está aqui. Mas o poder de decisão, o poder da caneta é dele. E ele tinha que estar aqui. E ele tem que entender que sem servidor e sem servidora da Copasa, não tem companhia de saneamento e de abastecimento de água em Minas Gerais. É vocês que fazem o abastecimento de Minas Gerais, seja através da Copasa, seja através da Copanor. Agora, é assustador ao chegar aqui neste momento, tomar conhecimento de alguns números onde é absurdo aceitar, é desrespeitoso, é vergonhoso por parte da direção da Copasa, deixar que os trabalhadores ficam desprestigiados e sem negociação há quase mil dias. Isso é um absurdo. A gente tem que repetir isso incessantemente. Vocês precisam buscar a valorização de vocês e vocês estão fazendo de forma justa, de forma hercúlea, para poder defender a manutenção dos postos ou o abastecimento de água, mas com valorização a cada trabalhador e trabalhadora. E eu não poderia deixar passar aqui neste momento para que eu pudesse fazer a manifestação. Mas quando a gente vê, deputado Betão, os números, a gente vê esse governo de Minas que trabalha só em busca de números através da defesa das grandes empresas, que é a mesma coisa desse governo neoliberal do governo federal, eles só pensam em números, mas não pensam na valorização dos servidores, das servidoras. E isso a gente não pode compactuar com isso. Nós temos que continuar gritando, porque todos os servidores e servidoras desse Estado precisam da recomposição das perdas salariais. E essas perdas salariais dos trabalhadores da Copasa, pelos números que me apassaram, já totaliza quase 15%. E nós não podemos permitir que isso continue. Agora, as contas, os altos valores que estão sendo pagos pelos acionistas da Copasa não param de crescer. Agora, os trabalhadores estão em queda. E eu estou aqui dizendo para vocês, enquanto deputado, estarei ao lado de vocês. Podem contar com o meu apoio. eu estou presidente também da Comissão do Trabalho, mas o deputado Betão faz um trabalho brilhante nessa casa também, como sindicalista, e vocês estão muito bem representados, mas um de vocês precisar para colocar voz, para colocar grito nessa luta de vocês, junto com o Sindágua, junto com a CUT, junto com o deputado Betão, junto com as trabalhadoras e trabalhadoras da Copasa, conta com o deputado Celindo Sintro Oceano. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado, deputado Celindo Sintro Oceano, nosso presidente aqui dessa comissão. Deu a possibilidade de estar presidindo essa audiência e depois ao término dessa audiência, nós ainda vamos ter que votar, fazer o quóreo e votar alguns requerimentos que estão parados aqui na Comissão do Trabalho. Então, agora nós temos mais dois inscritos para depois passar a palavra para o Clóvis e para a gente começar a encerrar, mais um parlamentar que eu vou chamar aqui, o ADI, que é vereador lá em Januária e é também diretor do Sindagua. Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras da plenária. Quero agradecer o convite e cumprimentar o deputado nobre Betão, cumprimentando mesmo e estendo cumprimento a toda a mesa, em especial os deputados presentes. O motivo da minha fala aqui é que eu, ali atento ali, escutei da boca do nosso companheiro Clóvis, se é que posso chamar de companheiro, porque nós estamos sendo companheiro dele, ele não está sendo companheiro nosso. Ele falou muito, ele frisou, enfatizou a questão que estava atendendo uma determinação de 2018 do Conselho de Administração quando pegava os dividendos e dividia para o acionista. Por que Clóvis não se encontra presente é uma pena? Seria ideal se ele pudesse escutar o que eu estava falando, seu deputado. Mas alguém, o assessor dele, alguém, por favor, passa para ele a pergunta, por favor. Por que ele não usou os mesmos critérios para dividir nossa PL linear que foi tirada também no Acordo Coletivo de 2018? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, outro comentário meu é que ele falou que nós estamos cheios de entendimento meu de ricos benefícios. O benefício foi tirado debaixo de sol, de chuva, com luta, com briga e não foi nada fácil, tanto das companheiras como das companheiras copasianas. Eu, com duas décadas e meia quase na Copasa, eu vou tentar, eu não queria ser, mas vou tentar não ser, mas vou acabar sendo irônico. O companheiro Betão me chamou a atenção, não é culpa dele não, coitado, o bichinho é de fora, vem de fora, não conhece Minas, falar que a Copasa não é estatal, é privada e serve até de piada para a gente. No mais bom dia, tudo mesmo, muito obrigado. Obrigado, EDI. E agora nós temos o Eduardo Arnon. Uma saudação a todos os companheiros da Copasa, as companheiras da Copasa, os deputados e deputadas que estão aqui presentes, sindicalistas. Eu sou Eduardo Armon, eu sou do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Constituição Pesara. Nós trabalhamos na Copasa com as empresas de engenharia, como disse o Murilo, terceirizadas pela Copasa. E estamos vivendo, em paralelo ao que vocês vivem, um problema gravíssimo na política da companhia. Porque na prática o que está acontecendo, não estou comparando a situação de público e privado, mas é a ausência de investimento efetivo da Copasa nas obras de extensão de rede, aumento das redes, de universalização, de melhoria da qualidade de serviço, etc. Isso afeta, não só vocês da Copasa, afeta milhões, milhares de trabalhadores e milhões de consumidores. Porque, objetivamente, as empresas de engenharia que trabalham para a Copasa do ponto de vista da universalização estão sofrendo uma redução sistemática. E, pelo que eu vi dos números, essa redução, ela não tem cabimento, porque, objetivamente, ela está sendo desviada para os dividendos de acionistas. Se você olhar os números, eles são muito parecidos. Entendeu? A redução de 500 milhões de investimentos, 500 milhões e vai a um bilhão de dividendos. Uma outra coisa que eu notei, que eu chamo a atenção ao Sr. Clóvis, é que o argumento dele fica exposto de uma forma muito crua e nua. que ele começa defendendo a lógica da mudança do... da lógica da privatização, da competição com outras empresas, etc. Nessa... No discurso dele, ele colocou isso como questão essencial, a mudança do marco, etc. E, logo depois, ele vem dizer que nós temos que reduzir, enxugar. E aí enxuga onde? Enxuga em cima do investimento na população e enxuga em cima dos benefícios dos trabalhadores, essa lógica aponta para vocês, da Copasa, uma questão fundamental. E pelos números que eu vi aqui, os salários da Copasa estão na média, do mercado privado, inclusive. Não estão acima, os salários. Agora, os benefícios estão acima. Se vocês abrem mão dos benefícios, meu amigo, o segundo passo vai ser o salário. Vocês vão ser achatados como o setor privado está sendo. Não pense que tem melhoria ao longo... A defesa dos benefícios é uma defesa contra a privatização da empresa. Vocês têm que botar isso como uma questão estratégica, inclusive. Não é só o benefício para o trabalhador individualmente. É o que garante a qualidade do serviço de vocês, na medida que o seu salário foi aviltado, tanto pelo rebaixamento e a falta de reajuste, como ao longo dos anos. Então, é fundamental a defesa dos benefícios. O CITICOP está com vocês, apoia os trabalhadores da Copasa. Nós temos uma preocupação muito grande, como disse o Murilo, na questão da ausência de investimento. E a gente tem que unificar essas lutas no sentido de ampliar a defesa, não só dos trabalhadores da Copasa, mas da população de Minas Gerais que tem direito a água e saneamento básico com dignidade. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu vou passar a palavra aqui para o Clóvis. Eu acho que está muito claro a divergência entre as partes. E o fórum para que essa divergência seja resolvida, deputado, é a justiça. A proposta que será colocada no dia 23 vai em linha com a proposta que a companhia vem colocando ao longo do tempo. Se o doutor Oswaldo, como bem colocou, acha que não é válido, a gente pode pedir e dizer que, de antemão, o sindicato já... que não haverá a audiência e, como disse o Murilo, vamos para a justiça. Dêem anuência para que o tema vá a julgamento no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A companhia está disposta, a companhia está aberta. Por que não? Esse é que é o resumo da fala. Eu queria só fazer uma pontuação aqui que me chamou a atenção. O Carlos Calazans, que ele colocou aqui a respeito dos acordos coletivos, segundo a FIP, 70% dos acordos coletivos fechados em 21 estão abaixo do INPC. Era só isso, porque ele disse que todos estão ganhos. Isso não é verdade. Segundo a FIP, dois terços estão abaixo. E é isso. A proposta será colocada, é na linha do que ela já vem sendo colocada e que, se não houver... Gente, quebra aqui, quebra aqui. Se não houver concordância por parte dos empregados, e isso é natural, isso faz parte do processo democrático, que levemos, então, para que a justiça julgue, porque está claro que as divergências, elas são insanáveis. É isso. Fechou, senhor? Burilo, você quer fazer uma rápida intervenção? É rapidinho. Para começar a fechar aqui. É só também falar sobre a copasa privada, a copasa pública, a copasa administração pública, com a maioria do Estado. E eu queria também fazer uma constatação o seguinte. Quando a empresa faz uma reforma de administração, de direção, aonde, por isso que está explicado o investimento, aonde que a área de operação, a área fim da empresa é menor, a área meio é muito maior do que a área fim, significa que essa reforma administrativa, essa reforma da diretoria, está indicando que não vai ter investimento. Então, de cinco diretores, quatro é meio. Não tem a área fim. Essa foi uma grande luta que nós fizemos lá, quando eu estava na Conselho de Administração, de não diminuir a área fim. A área fim é fundamental para atender o cidadão na ponta, para fazer investimento e saneamento. queria só deixar só essa reflexão aqui. Obrigado. Obrigado, Murilo. Rapidamente, aqui também, Jairo, presidente da CUT, que eu vou dar uma consideração final, e depois o Eduardo. Só para concluir mesmo, Betão, primeiro, agradecer aqui a presença, agradecer a todos os companheiros e companheiras que vieram aqui. O paralelo que a Bia fez com a relação à Semig Copaz é bem claro, a Semig também está cheia de turista lá. O pessoal vem fazer turismo em Minas Gerais e acha que conhece a empresa e conhece o Estado. Clóvis, aqui a banda toca de outro jeito, viu? Copaz é uma empresa estatal, Semig também, e o governo Zema está provocando a maior greve da história dessas luzes estatais aqui em Minas Gerais. Então, a luta está colocada, nós estamos com disposição para fazer, com resistência para fazer, e esses turistas que vieram passear aqui em Minas Gerais vão se arrepender do que estão fazendo com o povo mineiro. Um abraço a todos e todas, rumo à greve, rumo à luta, para a gente poder reverter esse quadro. Obrigado, Jairo. Eduardo. Obrigado, Betão. Está ligado, está ligado. Bacana. Vou ser bem sucinto aqui. Eu vou me direcionar à população do Estado de Minas Gerais. Nós estamos sendo enganados. Enquanto o governo do Estado fala que a Copaz e a Semig têm que ser privatizadas, porque são empresas ineficientes, a Semig já mostrou o seu lucro no ano passado, e a Copaz apresentou 816 milhões, e, neste mesmo período, ela distribuiu mais de 1 bilhão e 45 milhões. Só a Copaz. Só a Copaz. Só a Copaz. Nós temos aí, nesse período, nós tivemos aí falta de investimento, que está ocasionando a precarização do serviço de saneamento, para que você, população, peçam para privatizar essa companhia. Nesse sentido, nós temos problemas com as concessões de Pouso Alegre, Nova Serrana, Andradas, Divinópolis e outras mais que a gente vê no âmbito do Estado de Minas Gerais. E, neste mesmo período, nós tivemos aí a contratação do priminho do presidente, com o salário não visto por nós aqui, trabalhadores, e por você, que paga esse salário. E, neste mesmo período, nós tivemos aí o salário do presidente da Copaz de R$ 490 mil no mês de setembro, em remuneração. Neste mesmo período, sem reajuste dos trabalhadores, citado como privilegiados nesse período de pandemia. E, neste mesmo período, Jário, nós tivemos aí a cruzadinha do presidente da Copaz com o presidente da CEMIG. O presidente da Copaz indo lá ser conselhado de administração da CEMIG para aumentar a sua remuneração. E o presidente da CEMIG, vindo aqui para a Copaz, para também aumentar a sua remuneração para cumprir a cartilha do governo do Estado e privatizar a companhia. E, nesse sentido, falta o quê? Falta pessoal. Falta pessoal para colocar um serviço de qualidade, de saneamento para a população, para servir vocês da forma que vocês têm que ser servidos. E aí explica a demora e a falta de qualidade no serviço, como a Copaz tem apresentado sempre. E, nesse período dos últimos três anos, estão mostrando de forma ineficaz, como manda o discurso do governo do Estado. Mas, para isso, precisa de alguém para cumprir essa falta de pessoal. O que o governo está fazendo? Está colocando os terceirizados para fazer o serviço de nós, copazianos. Enfim, quem está ganhando com isso, Jário? Não é o trabalho da Copaz e não é a população. CPI da Copaz, ela tem que existir e nós vamos gritar até o dia que acontecer. E, por fim, quase que eu deixo de falar, o governo do Estado, ele fala que a Copaz é uma empresa de cabide de emprego. Já mostramos aí que não é uma empresa de cabide de emprego, mas está se tornando agora, com a contratação do priminho do presidente e agora com a alteração do PCCS, onde abre a possibilidade de contratação de mais 35 cargos, entrando conforme entrou o priminho do presidente da empresa. Isso, sim, seria uma empresa de cabide de emprego. Não vamos ser enganados. Continuamos na luta contra a privatização da companhia e muito obrigado, Betão, pela grande audiência. Obrigado, Eduardo. Meus amigos, nós vamos, finalmente aqui, da nossa reunião de hoje, mas lembrando, todo mundo sabe das críticas que eu faço tanto ao governo Bolsonaro quanto ao governo Zema, Clóvis, sobre a política que eles desenvolvem, principalmente com relação aos trabalhadores e às trabalhadoras. As reformas que foram feitas pelo governo Bolsonaro, que está sendo tentado fazer aqui também em Minas Gerais, pelo governo Zema, foi feita a reforma da Previdência aqui, tem uma reforma administrativa, além da discussão sobre o regime de recuperação fiscal, que nós relatamos aqui antes para vocês, nos coloca em alerta para as discussões. Lembro que eu iniciei essa audiência falando dos quase mil dias sem acordo, sem acordo. E acho, Clóvis, que não tem que empurrar para a justiça. tanto a Copasa quanto os trabalhadores têm gente competente para resolver esse problema em uma mesa e não transferir para dentro da justiça e nele a esses problemas. Então, acho que não pode ficar ameaçando o trabalhador. Então, vamos para a justiça. Eu sei o que é a justiça quando vai se discutir uma questão, um acordo, uma convenção. Então, acho que tem todas as condições de fazê-lo. e gostaria também, Clóvis, nós aprovamos aqui na Comissão do Trabalho uma série de requerimentos, desde o início de outubro, inclusive aquela que o Vagão citou aqui sobre a remuneração, acho que você, Eduardo, a remuneração dos diretores, o pedido de informação. Está aprovado. E eu gostaria imensamente, Clóvis, que fosse, não sei se é você que responde, mas que fosse respondido para a gente todos os requerimentos que foram apresentados. E temos mais dois requerimentos aqui, que devem ser votados talvez hoje ainda, depois que a gente encerrar aqui. A Bia está aqui, o Celinho, nós estamos formando o Clóvis aqui para aprovar. Um pedido de providências para que apresente aos sindicatos trabalhadores da indústria, publicação e distribuição de água proposta de reposição salarial compatível com as perdas decorrentes da inflação acumulada nos últimos três anos. E também um outro pedido de informação sobre o provisionamento dos recursos necessários para pagamento da reposição salarial dos seus funcionários, estimado em 14,88%, segundo os estudos realizados pelo DIES e apresentados na 13ª reunião extraordinária desta comissão. Então, nós vamos também estar levando essa discussão para daqui a pouco, na reunião. E queria, mais uma vez, agradecer aqui a todos os convidados, ao Clóvis, ao companheiro do DIES, ao companheiro dos sindicatos engenheiros, Eduardo, nosso advogado do sindicato, Jair, presidente da CUT, pela participação dessa audiência, que esclareceu muito aos companheiros dos Correios, que estão aqui também sendo ameaçados, pela privatização, no Correio, a outra empresa que sofre ameaça do governo Bolsonaro quer vender tudo, quer entregar liquidação, liquidação total no Brasil. Entrega tudo e joga o povo na miséria. É isso que eles estão fazendo aqui nesse país. Então, pessoal, cadê aquele papelinho? Agora nós vamos iniciar a fase, só quer para votar os requerimentos. Não, não vou encerrar a audiência? Não, não, a audiência está no bojo da reunião. Ah, tá certo, então está bom. Então, meus amigos, nós vamos passar agora, nós estamos encerrando a audiência pública, ok? E nós vamos passar agora para a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Se o senhor quiser ler todos os requerimentos... Se o senhor quiser ler todos os requerimentos... Eu já vou... Tá, eu vou assinar aqui... Gente, obrigado, hein? Só suspender um minutinho aqui a nossa reunião. Só para... Só para... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, retomando aqui a reunião, agora nessa segunda fase da terceira parte, nós vamos colocar aqui os seguintes requerimentos. Da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, de espera feliz pelos seus 35 anos de existência, luta e defesa da classe trabalhadora. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com os sindicatos bancários de BH e região pelos seus 89 anos de existência, luta e atuação na defesa da classe trabalhadora. Agora do deputado Celinho de Citrocel, seja formulado o voto de congratulações com o presidente do Corém, Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e com as enfermeiras e enfermeiros técnicas e técnicas de enfermagem e auxiliares da enfermagem, conforme lista em anexo, pelo papel desenvolvido no combate à pandemia da Covid-19, pelo amparo e cura permanente das pessoas e pela dedicação com que exercem suas atividades. Aqui, agora também do deputado Celinho do Citrocel. Seja formulado o voto de congratulações com o presidente da Fetro Minas, o senhor Erivaldo Adame, com o presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores Nacional, o senhor José Reginaldo Inácio, com a presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores de Minas Gerais, Luciana Santos, e com os presidentes dos sindicatos listados em anexo pela atuação na aprovação do PL-1155, que regulamentou o transporte de fretamento no Estado e na defesa do emprego, dos interesses dos trabalhadores em transportes rodoviários. O senhor pode votar a eles? Sim. Aí o senhor passa a presidência para o deputado Celinho. Perfeito. Eu vou colocar em votação os requerimentos lidos agora, os deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência agora para o deputado Celinho do Citrocel, para ler requerimentos de minha autoria. Requerimento do deputado Betão, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre o provisionamento dos recursos necessários para o pagamento da reposição salarial de seus funcionários, estimado em 1488, segundo estudos realizados pelo DIES e apresentados na 13ª reunião extraordinária desta comissão. Também do deputado Betão, que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedido de providência para que apresente o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água em Serviço de Esgoto do Estado de Minas Gerais, proposta de recomposição salarial compatível com as perdas decorrentes da inflação acumulada nos últimos três anos. Os deputados que o aprovam, permaneçam... Deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Perfeito. Obrigado. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. por favor, como presidência... Obrigado. 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 Obrigado.